Prefácio da Editora Lama Tubitem Este, de 1935 a 1984, deu instruções sobre a meditação a Amudra a 70 de seus alunos durante um retiro de duas semanas no inverno australiano de 1981, de 2 a 15 de agosto. O anfitrião foi o Atisha Center, situado em 15 hectares de mata plana e de baixo crescimento a oeste da pequena cidade de Aglio, a 150 quilômetros ao norte de Melbourne, no estado sudeste de Vitória. No início daquele ano, a propriedade foi oferecida a Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, FPMT, criada por Lama Eche, pelo pai de Ian Green, um dos estudantes. Nada havia sido construído ainda, então, o retiro foi realizado em uma pequena igreja de madeira que ficava nas vizinhanças, em Sandurcetal, réplica de uma vila da Era do Ouro Vitoriana de meados do século XIX, administrada pela família Green para fins turísticos. Os voluntários fizeram uma reforma completa no interior da igreja a tempo do evento. O Lama prestou homenagem ao grande yoga indiano, Atisha Eyal, que chamou de Atisha Australiano. O Atisha Center tem um nome auspicioso. O grande yoga indiano Atisha, 9821054, que ensinou no Tibete durante os últimos anos de sua vida, teve sucesso em sua prática de Mahmudra e descobriu seu próprio Mahmudra. Do ponto de vista tibetano, Atisha era um Buda, um ser iluminado. Este lugar tem a energia desse yoga, bem como a energia do Atisha Australiano, o homem que ofereceu o local. Este homem não é um Budista, mas, em seu coração, talvez seja. As instruções desse retiro de duas semanas formam a maior parte deste livro, complementadas com os conselhos que o Lama deu em retiros realizados por dois de seus centros da FPMT, o Instituto Vajapani, na Califórnia, em 1977, e o Maitre Institute, em Amsterdã, em 1981. Nove meses depois do evento do Atisha Center, em março de 1982, o Lama também ofereceu aconselhamentos na Índia durante a primeira celebração da Experiência Iluminada, uma maravilhosa festa de ensinamentos, iniciações e retiros de seis meses. Organizados por Lama Eche, em especial para seus alunos ocidentais centenas de participantes, muitos dos ensinamentos e iniciações foram dados por seus próprios gurus, inclusive Sua Santidade, o Dalai Lama. Lama Eche solicitara à Sua Santidade, o Dalai Lama, que fizesse um comentário sobre o mesmo texto que ele havia utilizado no Atisha Center, do primeiro Panchen Lama, Los Anchoque de Altsin, Autoestrada dos Conquistadores, o texto raiz do Mahmudra da preciosa tradição oral-gendem. Este comentário foi editado por Alexander Berzin, que o traduziu para Sua Santidade no evento, tendo sido incorporado a outros ensinamentos e publicações, como o Mahmudra da tradição Gelug e Kajil. No retiro, Lama Eche explicou que Mahmudra é um nome dado à realidade universal da vacuidade, da não-dualidade. A natureza inerente a todos os fenômenos. Existe igualmente em todas as coisas, orgânicas, não orgânicas, permanentes, impermanentes, inclusive todos os seres. Talvez você esteja pensando que se uma Mahmudra é sobre a vacuidade, então você ouviu falar de Mahmudra muitas vezes antes. Você está certo, os ensinamentos não são tão diferentes. Mas a abordagem única desta apresentação é a ênfase na meditação à experiência da vacuidade em vez de explicações sobre o que isso significa. Na meditação Mahmudra, diz o Lama, o objeto da concentração é a nossa própria mente, em particular sua claridade, sua natureza convencional. E como Sua Santidade diz em seus comentários, finalmente o objetivo é perceber a vacuidade da mente, sua natureza última. Se explicarmos nos termos da tradição do caminho do meio, de uma visão correta da realidade, o método usual para obter o entendimento correto é perceber a vacuidade de uma pessoa do eu convencional. Para tanto, analisamos o modo de existência de uma pessoa nos termos dos cinco agregados como base para rotulá-la. Na tradição Mahmudra, no entanto, embora ainda tomemos como base os cinco agregados para rotular uma pessoa, nos concentramos principalmente no agregado da consciência como aquele que atende a essa função. Assim, a tradição Mahmudra apresenta uma visão correta da realidade em termos da vacuidade da mente. Primeiro, porém, é necessário perceber o vazio do próprio eu da pessoa. Lama Ishi diz para começar focando nos pensamentos, o que quer que surge em nossa mente. Quando a consciência se instala, focalizamos sua claridade. Uma vez que exista um nível razoável de concentração, a fim de reconhecer que não existe um eu independente, o Panchen Lama diz, investigue inteligentemente com sutil consciência a essência do indivíduo do que está meditando, justo como um pequeno peixe que se move em águas translúcidas sem causar qualquer perturbação. Em seu comentário, Sua Santidade explica o próximo passo. Após obtermos convicção da falta de identidade verdadeira, inerente com base em nosso próprio eu, nós nos voltamos para outros fenômenos. Como parte desse processo, agora tomamos a mente como base para vacuidade em outras palavras, como base vazia de existir de qualquer maneira fantasiosa e impossível. Inspecionamos e analisamos a mente com a visão correta para obter uma compreensão decisiva de sua natureza de vacuidade. A senha das palavras dos senhores é muito forte. E, como sempre, em seu desejo de contrariar uma tendência da sociedade contemporânea de mistificar a meditação, ela prescita o as instruções diretamente até a Terra, tornando-as factíveis mesmo para os iniciantes. Esforça-se para explicar o significado do que, de outra forma, permaneceria meramente intelectual ou secreto. E não há limite para a criatividade do Lama em encontrar formas de como fazer isso. Por exemplo, o Lama usa 21 termos diferentes para aflição, o termo principal usado na psicologia budista que ele não usa. Para referir-se a estados mentais como apego, raiva e aferramento primordial a um eu independente. Alguns dos termos são variações de sinônimos e consequências de biografia. E as fãs são os primeiros nomes de atleta, o que é diferente de um aferro. E o tempo que a partir de uma forma de aflição é o que foi lhe atleta, o que foi o que foi o que foi a moral. E o que foi o que foi a moral. E a falta de maldito, o que foi a moral. E a moral de alguma coisa era o que foi o que foi a moral de um líder. E o que foi o que foi o que foi a moral de uma forma de atleta? Em seguida, uma das palavras, o que foi a moral de uma forma de aflição, o que foi em sua própria experiência. Ao fim do retiro, o Lama deu aos alunos um sabor de MAMUDRA sob a perspectiva do tantra, de acordo com a tradição dos lamas de linhagem, os quais, segundo ele, se iluminaram com essa prática. E como pré-requisito, foi dada uma iniciação para a mais alta prática de Yoga Tantra de Erukha Chakrasanvara antes dos ensinamentos, a primeira conferida na Austrália. Se você quiser saber mais sobre o MAMUDRA com a alma. Ele vai falar de que ele está a parte da alma. Mas o que é que a alma é que se costuma te desencher? O que é que é que ele está a respeito, mas ele não está a respeito? E é que ele fica a uma forma deWestfato. Ou não é mesmo que o que ele está a respeito, ele está a respeito de que ele tem. Pronto, e você não é umaelecedora de muito oposto. O que é ideal é que ele está a respeito, ele é o que realmente se encher. que assumiu a direção espiritual da FPMT após a morte do Lama em março de 1984, fala sobre seu guru. Lama Yeshe era um grande praticante tântrico, um verdadeiro meditador que exercia o ascetismo, mesmo que não vivesse sozinho em uma caverna. O Lama era um grande yogi oculto. Era uma base válida para ser rotulada de yogi, não porque pudesse realizar rituais tântricos, mas porque tinha realizações inequívocas da Clara Luz e do Corpo Ilusório. Lama Yeshe alcançou o estágio do Tantra Mahmudra. Em 14 de agosto, um dia antes do término do retiro, Lama convidou Ian Green e outro aluno, Garry Foulkes, para passearem juntos pelos acres não utilizados do Atisha Center. Como se já estivesse familiarizado com o local, o Lama liderou o caminho até uma colina suave nas matas que eram planas em sua maioria, e anunciou que aquele era o local de uma grande estupa, uma representação da mente iluminada com uma grande sala de meditação no interior. Apontando para pontos no cerrado próximo, ele disse, Aqui será uma aldeia para leigos e lá, uma casa de hospedagem. Por fim, levando Ian e Garry para uma outra colina, o Lama declarou que ali haveria um mosteiro. Trinta e sete anos depois, toda a área está florescendo. O Atisha Center realiza cursos de budismo tibetano e retiros por todo o ano. O mosteiro Tubtenchedrupling é um belo ambiente para até vinte monges, e foi criado também um local para as monges, o Mashid Labdromo nele. Existem planos para o desenvolvimento da Vila Lama Yeshe, um centro de assistência a idosos que incluirá serviços de cuidados paliativos, bem como uma escola primária, um hotel, um restaurante de funções de cuidados e um centro de habilidades, um centro de habilidades. Ainda não teria uma casca de trabalho que ele tenha sido mais inteligente e um centro de habilidades, de um centro de habilidades, de uma escola primária, um centro de habilidades, e de um centro de habilidades que ele se tornou um centro. O que ele tinha sido mais inteligente? Um enteiro, se tornou um centro de habilidades, e, então, a ideia, o que estava acreditando com os linhas, o que estava levando ao seu centro? a sua edição inicial muito útil. Agradecemos também a David Kittelström, da Wisdom, e a Daniel Aitken em sua equipe pelo entusiasmo, a Nicholas Ribusch e Gordon McDougall, do Lama East Wisdom Archive, a Voulas Arpani, por sua tradução do texto do Punch in Lama, a Marije van de Vlack pela reconstituição da xilogravura do Punch in Lama, do século XVII, reproduzida na página 28, e a François Le Cointre e Violette Pliot, Le Cointre por me oferecerem, ano após ano, o espaço abençoado do Instituto Vaja Eugenie para trabalhar. Pátion preparando-se para o Mahamudra. O Mahamudra está para além das palavras. O grande selo, vacuidade. De acordo com o budismo tibetano, o Mahamudra é um dos ensinamentos mais avançados de Buda. Mahamudra é uma palavra sânscrita, maha significa grande e mudra pode ser traduzida como selo. Quando você me empresta cem dólares, fazemos um contrato e o selamos, certo? Isso significa, tenho a obrigação de lhe devolver o trabalho. Para mim, se desistir, as expectativas de ser um bom e arado, pelo que se amassou, será a chance de aprender. Eu sei que háivamente um bom dia. Eu sei que que não é simples, apesar do cedo ou melhor. Eu sei. Como falar com a sua mãe? Do cedo. Eu sei que é que a sua mãe, porque a minha é de uma paisagem, a sua mãe, o que quer pensar, e a sua mãe é da... Daí, de uma é de um coração que se amarecer. que expulsou o mundo e pudesse que o planeta se construí em português e em chefia e suportando Não está necessário participar de uma equipe de pessoas mais TT, todas as políticas Para que a gente se contasse, por exemplo, a moda de juntas profissionais dos aspectos e do que todas as Êxodas conseguissem. Isso parece ser um lugar tão importante para nós. weil dichos modificações. Mas eu não sei se você pode passar nada a um… vou fazer um grande résumado. Me dizer, eu acho, eu queria isso por aí. Nesse momento, eu grato para essas pessoas em todos os dois. Eu não sei até. Eu digo que eu estou te dito. Eu não sei. Eu estou te dito. Se eu me entendi, quando eu estiverим alimando, eu vou te dar de novo por qualquer que a gente foi escolhido, se o Senhor tem o que a gente disse. Que é o seu empréstimo. Ele ama, um on-pés dar um exame. Fácil para que a gente se peça. São dois anos de desligado. O que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que a gente não sabe não a gente, né? o que as pessoas nos queriam saber se ferir. E esse é o que a gente nos quer dizer sobre como presente. Então, a gente quase tia alheia que perca mais de um futebol de tudo. E diferente. As pessoas que tem mais rápidas, as pessoas que são pessoas que seriam capazes de desenvolver o bem. O meu amigo diz que o homem está sempre tando na vida. No dia do dia, o homem está sempre em conhecimento, está sempre num dia, depois do que se lembrar e o que acontece? A gente percebe que o que não é possível encontrar o seu tipo de emoção. É claro, a gente percebe que o que é a sua própria verdadeira. O que é que é a sua própria coisa? O que é que é a sua própria vida? A gente não conhece a sua própria vida. A gente tem que entender, a nossa vida é a sua vida. de uma mudra que adoto aqui, o Panchenomalosa choque de Altsin diz que há duas abordagens para se perceber a vacuidade. Entre as duas abordagens, um buscar a meditação na quietude mental com base na visão, e dois, buscar a visão com base na meditação na quietude mental. A explicação, aqui, segue a segunda abordagem. Em geral, ouvimos que Lama Jetsongapa, o fundador da nossa linhagem Gelug, que se apresenta, diz que primeiro devemos estudar, depois analisar e depois meditar. Em outras palavras, devemos buscar a meditação com base na visão. Mas o Panchenlama, uma das principais figuras dos Gelugpas especialista na tradição de Lama Jetsongapa, diz aqui que podemos meditar primeiro, depois buscar uma mudra, a vacuidade. Podemos buscar a visão com base na meditação. Qual é o método correto? Bem, ambos estão certos. No entanto, nós aqui estamos seguindo a segunda abordagem. A primeira abordagem, aprender primeiro sobre a vacuidade e depois de se desmeditar. Quando eu estudava no mosteiro, usávamos a primeira abordagem. Líamos muito, memorizávamos, recitávamos e debatíamos os textos filosóficos todos os dias. A filosofia budista é sofisticada, intelectual e envolve um pensamento altamente complexo. Eu pensei que, se entendesse toda a filosofia, o caminho do meio, tudo, eu deixaria o ego em nocaute. Pensei muito sobre isso. Verifiquei, 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 e então percebi que minha concepção não era verdadeira. E fiquei chocado. Percebi que, mesmo que eu conhecesse todos os textos budistas e os entendesse intelectualmente, isso jamais tocaria meu coração, a menos que eu meditasse. Quando aprendemos as palavras em si mesmas, não há satisfação, o problema do ego não fica resolvido. E agora olho para muitos dos meus alunos, eles leem muitos livros. Toda a filosofia, a psicologia, tantas informações. Toda essa leitura, leitura, leitura. É claro, todo esse trabalho que a gente não aumenta. Não é vontade de fazer a saúde, tudo que detectar sua capacidade, que melhorou suas habilidades. Não acreditava muito, mas esse espaço quando se achava o acordo com a nossa paciente. Mas, como aquelas coisas, realmente falavam a sua habilidade, barulhava, a sua habilidade e a sua habilidade, e o que tinha que criar uma habilidade. Em caso de quando esse, do fim do final, ele teve que ele pedecer uma habilidade. E escurrei que estava ouvindo o terceiro, achando que ele tinha que existia e isso é uma questão de proporção. Porém, há o perigo de que todo esse conhecimento seja meramente intelectual. Se você não for além do nível intelectual, sua mente não será transformada. É como se o conhecimento permanecesse nos livros e você estivesse separado desse conhecimento. Você nunca poderá se livrar do ego assim, e o objetivo acaba se perdendo. A segunda abordagem, meditar primeiro, depois realizar a vacuidade. É extremamente difícil derrubar o ego. Não é possível buscar as projeções do ego filosoficamente, pelo intelecto. Quando se pratica a Mahmudra, o intelecto é o inimigo. É preciso ir além do intelecto, você precisa meditar. Desse modo poderá ocorrer uma transformação real. Temos que entender, disse Buda Maitreya, que o Dharma relativo, tudo o que está nos livros, é como uma ponte. A ponte é útil para atravessar o rio, mas depois de atravessá-la, é. Adeus, ponte, não é mesmo. É preciso tocar o coração. Depois de experimentar a natureza fundamental de seu próprio eu, sua própria consciência, dá-se um adeus a todos os conceitos filosóficos. A filosofia é um instrumento que usamos para ir além da servidão, mas ainda é servidão, certo? Não estou tentando ser revolucionário. É lógico, a filosofia é boa, é inacreditavelmente profunda, devemos respeitá-la. Mas somos buscadores, e nós podemos cometer erros. Podemos interpretar erroneamente os ensinamentos. Por isso precisamos desenvolver a habilidade de ir além da filosofia. Não devemos ter medo de ir além. Quando os grandes Yogis Milarepa e Lama Tsongapa partiram em retirada para as montanhas, não levaram seus livros, transcenderam as escrituras, foram além da tinta, além das canetas Parker. E até mesmo quando o menino, Lama Tsongapa meditava e comunicava-se diretamente com o Manjushri, o Buda da sabedoria. Portanto, é definitivamente possível primeiro meditar, e depois, realizar a vacuidade. Esta é a abordagem aqui. Uma Amudra é um método superior, incrível. Essa é a experiência dos Lamas de linhagem, de todos os grandes Yogis Yoginis. Todos eles realizaram uma Amudra na meditação. Sua sabedoria explodirá. Quando você escapa da servidão do intelecto e toca a realidade, experimenta uma explosão de conhecimento. Nesse estado, há infinitamente mais espaço em sua mente e é possível aprender muitas coisas sem esforço. Você ficará surpreso. Uau! Eu não sabia que tinha tanto conhecimento. O que aconteceu? Em geral, somos extremamente presos às nossas superstições. Se essas superstições forem liberadas, você poderá tocar em uma inacreditável dimensão da realidade. Sem esperar, você, de repente, sem esforço, percebe as coisas, você sabe. Isso é possível. Eu lhe digo, não se trata de uma fantasia religiosa tibetana. Milarepa é um bom exemplo. Não estudou filosofia, mas, por causa de sua meditação a mudra, ganhou total compreensão de todas as dimensões da realidade. Os intelectuais, que estudavam por anos e anos, vinham debater com ele, que sempre sabia as respostas. Milarepa explodia a mente deles. Os intelectuais perguntavam-lhe, Você conhece o Vinaya? Este assunto, que envolve todos os votos de monges e monjas, tem muitos detalhes, é sofisticado, complicado, sendo estudado e debatido nos mosteiros por pelo menos quatro anos. Não, disse Milarepa. Nada sei sobre o Vinaya, não Vinaya. Se minha mente for subjugada, se eu conquisto o meu ego e toco a realidade universal, esse é o meu Vinaya. A palavra tibetana para Vinaya é Duva, e significa subjugar a mente. A resposta de Milarepa é perfeita. Quando eu era garoto, gostava muito de Milarepa. Ler sobre sua vida foi muito útil porque me deu grande inspiração. Leia também a história de vida de Milarepa. Isso lhe dará uma tremenda energia. Não ver é ter a visão perfeita. Em tibetano, temos este ditado do Buda, não ver é ter a visão perfeita. Que coisa, você deve estar pensando, este Mahmudra é estranho. Para meditadores experientes, essas palavras são profundas. Referem-se à experiência do Mahmudra, à experiência da realidade universal, à não-dualidade. Digamos que um monge tibetano chegue ao seu país ocidental. Esse monge abre suas próprias percepções sensoriais para o ocidente. Quer dizer, você deseja compartilhar com ele as experiências que considera agradáveis e o leva à praia. Você, tibetanos, viram apenas rochas e montanhas. Veja como o mar é lindo, você diz. Na montanha, não é possível ver os peixes, aqui há tantos peixes. E pessoas sem roupas. Bem, ok, talvez o meu exemplo tenha ido longe demais. Acho que me empolguei agora, preciso me controlar. Para o pobre monge tibetano, então, talvez ver todas essas coisas novas seja demais. Talvez não ver seja o melhor. Não ver, não perceber fenômenos dualísticos, é a visão perfeita, a experiência perfeita. Quando o objeto não está lá, o conceito também não pode estar lá. Objeto e sujeito funcionam juntos. Quando experimentamos uma mudra, os fenômenos dualísticos não funcionam mais. Quando o objeto se decompõe, o conceito, o sujeito, desaparece. Você não precisa forçar. Os ensinamentos budistas funcionam muito pacificamente. É científico, experimental. Assim, não olhar para a situação dualística complexa, em vez disso, ter a experiência da não-dualidade razão. Ou, não ter atenção na batalha, o que é o que é o que é o que é qualquer que você não dá para a experiência? Ou, aliás, é um autoconhecido. Por que, de acordo com o budismo, este é um momento em que a superstição está explodindo e a mente supersticiosa é o recurso da mudança revolucionária da realidade convencional. O problema é o ego, que deseja sustentar todas as mudanças como absolutas. Precisamos cortar o conceito de ego, e com isso, descobrir a não-dualidade. Nós conseguimos fazer isso, certo? A não-visão de enigmas confusos e dualísticos é a visão da perfeição, da unidade, da totalidade. Quanto mais compreendemos isso, mais integrados nos tornamos, e menos nos colocamos em situações desarmônicas. Para isso, precisamos de uma tremenda renúncia. Devemos nos tornar flexíveis, devemos aprender a deixar ir. Vamos meditar. Então, vamos tentar tornar esses ensinamentos experienciais. Vamos meditar. Na verdade, às vezes meus amigos tibetanos me criticam por ensinar meditação a ocidentais. Eles deveriam estudar por vinte anos primeiro, assim como você fez, dizem. Mas eu não me importo. A linhagem do Mahamudra A princípio, o Mahamudra foi mantido em segredo. Quando o grande de ouro indiano Atisha estava vivo no Tibete, no século XI, e mesmo mais tarde, no início do século XV, enquanto o Lama Tsungapa vivia, o Mahamudra não era ensinado publicamente. Não havia livros sobre Mahamudra, que foi mantido em segredo. Mas havia uma tradição oral, as instruções eram transmitidas diretamente pelo Lama ao raro aluno que estava pronto. Mais tarde, no século XVII, foi o primeiro Pan Shin Lama, Losan Shokis de Altsin, quem primeiro escreveu as instruções sobre o Mahamudra. Ele havia recebido os ensinamentos de seu guru Sanji Yeshe. Nós, Gelugpas, agora usamos essas instruções como nosso texto raiz e, como mencionei, as estou usando aqui. Quando você ler o texto, na parte 4, verá o seu valor. A linhagem do Mahamudra Estes ensinamentos de Mahamudra nos foram transmitidos por diversas linhagens. Não temos tempo para analisar tudo detalhadamente. De qualquer forma, prefiro usar nosso tempo para meditar, portanto, falarei brevemente sobre isso. De alguma forma, os ensinamentos passam de Vajadhar a Vajapani, depois, para os grandes santos Mahayana indianos, como Nagarjuna, Chandrakirti, e, mais tarde, Paratilopa, Naropa, Marpa do Tibete, Atisha e, finalmente, Paratsungapa. Esta é a longa linhagem. De acordo com o Budismo tibetano, todos esses Yogas de linhagem alcançaram a iluminação em suas vidas praticando Mahamudra de acordo com o mais alto Yoga Tantra. Outra forma de fazer a transmissão é o que chamamos de linhagem de Mahamudra. De quando a gente tem a そ本za do Yoga Tantra disse a seu aprendizado de todos, que ainda fazia os sinais примерно para a primeira vida. Cada vez em dia a se referência abriu com a união de Kajakira, o que podia ser feito na verdade, o que, antes de ter as contéries do Yoga Tantra das Naropa, não desculpe a essa capacidade de fazer o mesmo nome. O que foi feito foi feito em todos os Woods, e os cursos feitos em todos os quais no mundo foi capaz de ter a ter acusação. Você conheceu em algum lugar onde você acabou de em uma linhagem ininterrupta de seres sagrados até os dias atuais. Creio que eles também alcançaram a iluminação naquela vida praticando Mahmudra. Você também pode alcançar o Mahmudra. Eu recebi os ensinamentos sobre Mahmudra pela primeira vez quando tinha 21 ou 22 anos de idade, três anos ou mais antes de fugirmos do Tibete para a Índia, em 1959. Lembre-se, foi quando os chineses disseram a nós, os tibetanos, vão embora. Durante aquele mês de ensinamentos, fiquei realmente inspirado ouvindo falar de todos aqueles lamas de linhagem, os grandes Yogis, e de como eles experimentaram Mahmudra. Os ensinamentos se tornaram reais para mim. Pensei, esses meditadores eram seres humanos comuns que alcançavam as mais altas realizações e então, decidi que também poderia fazê-lo. Eu me tornei ambicioso. Entende? Senti muita inspiração, é possível. Pode ser feito. Olhar para os fatos históricos da vida desses seres iluminados foi muito útil e encorajador. Não devemos ler apenas filosofia. Precisamos olhar para as experiências humanas histórias reais desses grandes seres, essa é uma boa pesquisa. Chegamos a ver que suas realizações não são algo exorbitante, algo impossível de se alcançar. Não! Trata-se de histórias reais de sucesso. Esses Yogis foram espiritualmente bem sucedidos. E, antes disso, tiveram também sucesso material. Não é como se fossem os hippes de antigamente. Não! Se olharmos para a história de Buda Shakyamuni, veremos que primeiramente ele teve um rico Sansara. Possuía um reino. A riqueza que lhe pertencia era superior à de uma grande cidade. E então, em certo momento, Buda tirou suas vestes dualistas e desapareceu no nada. O mesmo aconteceu a Milarepa, também a Tilopa, Naropa e Tsongapa. Lama Tsongapa tinha milhares de estudantes dedicados aos quais renunciou quando foi para as montanhas. Levou consigo apenas oito de seus alunos, e depois também desapareceu no nada. Ouvi dizer que Jesus fez a mesma coisa, houve um tempo em que permaneceu em solidão. Para nós, é difícil desistir até do chocolate, mas Chakyamuni desistiu de tudo. E antes de deixar seu reino, distribuiu seus bens. Seus ministros estavam preocupados, pois parecia que o conteúdo do tesouro desaparecia rapidamente. Chakyamuni não se importou. As coisas não tinham mais importância para ele. É inspirador olhar para as imagens desses seres sagrados e ler sobre suas vidas. Eu realmente gosto da estátua de Buda magro ou Buda em jejum, você já viu. Acho que há uma no Afeganistão. É impressionante. Mostra muito sobre minha própria mente de apego. Veja também a estátua mais comum do Buda, em que ele é representado brilhante, radiante. Significa a claridade da consciência de Buda, sua sabedoria onipresente. Essas histórias, esses fatos históricos, essas estátuas nos mostram uma verdadeira experiência humana. Mostram-nos que, o que esses Yogis alcançaram, nós também podemos alcançar. É possível. Muitos tipos de Mahmudra Tanto Paramitayana quanto Tantrayana explicam a realidade universal, a vacuidade, é a mesma de uma não-dualidade que está sendo explicada em ambos. No texto, o Panjshin Lama diz... Há muitas maneiras de explicar o Mahmudra, mas essas maneiras se enquadram em duas categorias, o Sutra e o Tantra. O Sutra Mahmudra é o caminho para meditar na vacuidade, ensinado explicitamente nos Sutras extensos, intermediários e condensados da perfeição da sabedoria. Nesses Sutras, o Panjshin Lama dá instruções de acordo com os Sutras da perfeição da sabedoria e diz que o Supremo Arya, Nagarjuna, declarou que não há outro caminho para libertação além desse. de du달�os? Não é o que você não assa? Se ele for de vocês, o que você não ben e de os seres humanos não é o único que trabalha com o du달�o da curva. Que deve ter sucesso. O que é que você não quer saber se tornou a curva de vida. O que é que você não quer ver. Mas o que é que você não quer ver se tornou a curva em uma única intenção. Há diferenças, é claro, filosóficas e técnicas, mas em princípio são as mesmas. Por exemplo, de acordo com alguns pontos de vista, já somos um Buda, mas um Gelugpa pode perguntar, como isso é possível? Se isso for verdade, você não precisa meditar, receber ensinamentos, nada disso. Você pode argumentar assim, mas trata-se apenas de palavras. Precisamos provar do bolo, só isso, discutir sobre as diferenças e a perda de tempo. Que todos descubram Mahamudra. O Budismo acredita que qualquer ser humano que não tenha descoberto a realidade universal do Mahamudra está sempre sofrendo, renascendo de novo e de novo no ciclo da existência. Vamos dedicar toda a nossa energia a todos os seres vivos universais que não realizaram Mahamudra, que esses seres descubram Mahamudra. Práticas preliminares O caminho gradual para a iluminação A beleza do Buda Dharma é a maneira como é apresentado em ordem. Com base em sua própria experiência, o Buda Shakyamuni apresentou seus ensinamentos em termos de estágios. Lamatsongapa pegou tudo isso e apresentou como caminho gradual para a iluminação o que, em tibetano, chamamos Lao-hin, o desenvolvimento progressivo da mente. Pelo entendimento desses estágios, podemos ver como progredir de nossos conceitos limitados, nossa visão limitada, para uma visão universal e ilimitada. Até onde eu sei, essa abordagem é exclusiva do Budismo. A prática budista não é mudar seu nome ou sua cor, ou lhe dar um rótulo artificial. Não. É sobre o seu próprio desenvolvimento interno, sua própria transformação interna. Os estágios do caminho são definidos de maneira clara e transparente, essas são as práticas preliminares. Essa é a parte principal. Este é o resultado. É intelectualmente compreensível, você sabe o que fazer. No Budismo, eu sinto, nós não perdemos a chave da iluminação. Somos muito afortunados. Homenagem ao Lama Tradicionalmente, apresentamos várias práticas preliminares antes de ensinar o Maha Mudra. Não consigo evitar, preciso explicar a vocês. Logo no início do texto, o Panjshin Nama presta homenagem ao Guru. Namo Maha Mudraia. Homenagem ao Maha Mudra, a natureza onipresente de tudo. Eu me prostro com respeito aos pés do incomparável Guru. O senhor dos Siddhas que ensina o puro e simples estado da realidade. A esfera indivisível e inexprimível da mente vaja. Em seguida, vem as práticas preliminares. Primeiro, busque sinceramente refúgio e gere a a humanidade, -, e que em light o mundo tinha todo esse o거. Mas acredito com todos, muitos filhos têm um corpo de Reese's Alémado, e muito tempo se desunde barato. Naquele spot individual, que tinha um clara do mundo recordado. Sem tempo no período de existência. Sentia o mundo entendia entre os três três anos porque tinha um presente alemão humano no objetivo. mas, em vez disso, tudo o que conseguimos foi uma barriga gorda. No Oriente, não nos importamos se somos gordos, mas no Ocidente. Isso é uma grande coisa, não é? Então, na prática, refugiar-se em Buda, Dharma e Sanga significa mudar de atitude. Vemos os prazeres de curta duração como sem importância, não valem a pena. Eliminamos a força ambiciosa e propulsora da mente do apego. Isso é o que nos parece que nos parecem. Aos anos anos, de vez de se localizaram e seriam deAKA, os pensamentos de um jejum que é melhor, tem-se considerado a mecanismos観am. É uma das comissõesHoD Jeová. Se você está a ser capaz de formar, acessar a dor de mim. Eu sou o que vocês sabiam de que O quê? Qu individualismo, ele tem a melhorar e ser à futura das palavras de um corpo. É muito grande. É um bom momento, porque a própria vida é boa, e não é muito grande. Nós já se tornamos lindos. Uma mulher, não é muito boa, em uma situação de importância a um corpo, mas que ninguém lembra. Outra coisa é muito ligada, e parece que é muito comum. como os seres vivos. As mulheres diziam se na sua família. Fatal e a família, saiba bem-viver, atendendo que tinham que pensar em uma pessoa. Bom, quais me tentamos encontrar? Mais um pouco não adicionado, mais uma profunda que o pessoal se sentia em lugar. Muito bem. O que aPiÉ doQual é a matematê-lo? A não ter embossagem de madrugada é o que a pessoa quer despedir. O que aPiÉ doQual é o que aPiÉ doQual é verdadeira, 2,8 e 30,4. Seuquer verdadeiro, quer dizer, indire o que aPiÉ doQual é que faz parte, já Devemos estabelecer isso como nossa motivação. Como disse Atisha, a porta para a meditação, o ponto de partida, é observar nossa atitude, nossos padrões de pensamento, nossa motivação. Atisha era muito prático. Você pode dizer que viver com a bodhicitta é como ter uma experiência de iluminação propriamente dita, essa é a conotação. Quando você se abre enormemente para os outros, sua consciência é expandida, se torna universal, quase onipresente. Isso é extremamente importante. É igual a ter uma experiência de não, dualidade. É o sentimento de sabedoria onipresente que abrange toda realidade universal, não a pensamento da minha não, dualidade. Estas experiências são absolutamente não conceituais. Combinar a visão da realidade universal com o destino da iluminação, a bodhicitta, o torna psicologicamente descontraído, e as pequenas coisas o incomodam. O que quero dizer é que, às vezes, tornamos grandes as pequenas coisas. Quem se importa se alguma árvore grande e velha cair no meio do mato? Se a flor aqui na minha mesa morrer, tudo bem. Ou, falando relativamente, algo certo, a dizendo que, além da louça, a verdadeira, a vida é tão importante, e que a religião se encontrava. O que é que, porém, se a presença em seus olhos. Em todos os senhores, se a fortuna, tem um grande sentido de moral. É de dizer que o seu corpo se sentia sincero. É de dizer que o seu corpo se sentia sem a moral. É de dizer, n Dai-Satva, o que é um corpo social? Não, só que não, eles têm uma visão esperada. O texto declara, por que ver a realidade da mente depende de acumular mérito e purificar a negatividade, primeiro recite o mantra de cem sílabas. No budismo tibetano, essa prática é considerada muito importante, tanto que todas as tradições a praticam ninmapas, kajupas e sakyapas, além de nós, jelugpas. Vajjasatva é uma emanação de Vajjadhara, que é Buda Shakyamuni em sua forma tântrica. Vajjasatva é uma manifestação de todos os Budas, mas representa em particular a energia da pureza total. Visualizar-nos como Vajjasatva é uma prática poderosa para destruir a visão dualista, bem como as negatividades que surgem dessa mente dualista. Nós precisamos desse tipo de prática. Como o oceano de nossa consciência encerra tantos tipos diferentes de negatividade, precisamos de maneiras diversas e sofisticadas para eliminar esses problemas, essa é a função das práticas preliminares. A prática de Vajjasatva é considerada o antídoto mais poderoso de todos pode até purificar os votos raízes tântricos quebrados. Não há negatividade que não possa ser purificada. Nos ensinamentos, às vezes você ouve dizer que existem certos votos que, se quebrados, é isto, não há saída, nenhuma purificação é possível. Obviamente, isso não é verdade, não há negatividade que não possa ser purificada. No entanto, às vezes, é bom para nossa mente ouvir que é assim. O problema é que os ocidentais levam as coisas excessivamente a sério. Queb irem a parte da vida, e quebrados? Não há uma decisão. Eu aprecio o teu corpo. Mas, eu como o saco de suas decisões de quebradas se protegem. Não há mais uma decisão de quebradas. Não há uma ideia? Eu espalhasse o teu corpo. Eu em Marcos, quebrados a sua... Eu não acredito, mas fiquem e eu o chique. Agora, vencem a nossa suposta. Sua säga é a minha alma. Eu não me esqueça de entender e fazer a outra! a consciência. A atitude budista é a de que não importa quantas delusões você tenha, quão confuso você esteja, quanto pecado ou negatividade você criou, é possível, absolutamente possível, erradicar isso tudo. A negatividade é como uma nuvem. Quando o céu está cheio de nuvens e chove muito, às vezes você acha que aquilo é tudo o que há. Eventualmente, é o mesmo para nós, psicologicamente, não é? Mas quando o sol da manhã brilha, as nuvens podem ter se dispersado ou não. A purificação funciona do mesmo jeito, aplicando-se a energia oposta, a negatividade é eliminada. Você purifica o negativo atualizando o positivo. A negatividade é um fenômeno relativo, é transitório, impermanente em outras palavras, a negatividade pode ser removida. É preciso reconhecer isso. Quando você aplica o poder oponente da sabedoria, não há espaço para a negatividade, que se elimina, queima-se. É assim que a purificação funciona. É de vital importância que você perceba que, por mais pesada que seja a energia negativa criada, ela pode ser eliminada. Se você não vir isso, sua prática de Dharma será frágil. Afinal, a prática do Dharma é a erradicação de toda a sua energia negativa. Esse é o propósito. Precisamos reconhecer isso. Por exemplo, no mundo ocidental, consideramos Hitler o mais perverso porque matou um número inacreditável de seres humanos. Falo do senso comum aqui, não estou levantando uma questão política. No entanto, do ponto de vista budista, Hitler também pode ter se iluminado. Talvez ele tenha purificado toda aquela negatividade e já esteja iluminado. É possível. Provavelmente, a maioria de nós aqui não matou seres humanos se podemos ter matado alguns mosquitos, peixes ou outras criaturas. Mas olhe para Milarepa, que usou de magia negra para assassinar pelo menos 35 pessoas, inimigas de sua mãe. Quis mostrar o poder do filho de sua mãe. Mas depois se voltou para o Dharma e alcançou a iluminação naquela mesma duração de vida. Para mim, isso é muito encorajador. Milarepa é o máximo. Teve um imenso Sansara e uma imensa liberação. Os seres humanos são capazes de qualquer coisa. Podemos realizar qualquer coisa. Pelo lado negativo, um ser humano é capaz de destruir todo o sistema solar. E pelo lado positivo, é possível que um ser humano leve todos os seres vivos universais à iluminação. Os seres humanos são mais preciosos do que qualquer coisa material. Todos os seres humanos são capazes de desligar. Isso não é preciso fazer o que? O mundo é capaz de lidar com seus corações e ser humano, mas o o que é o seu humano, não é preciso dar tempo para o seu amor. Não há por conta, e você pode participar de um trabalho sem a Igualdade. Existe um trabalho. Há apenas a unidade, o entendimento universal. No Guru Yoga, praticamos esse entendimento universal unificando nossa própria consciência com a de Guru Shakyamuni, a consciência do nosso Guru e a consciência do Buda como uma única consciência. O termo tibetano para Yoga é Naojor, e Jó significa aproximar-se. Em outras palavras, o Guru Yoga aproxima-se de seu Guru na forma de um Buda, nós e o Guru Buda tornamos-nos um. Não devemos pensar, meu Guru é superior, Shakyamuni é superior e eu sou aquele que tem autocomiseração. Eu não tenho jeito, sou irrecuperável. Não devemos pensar dessa forma. No contexto tibetano, Guru tem dois significados. Existe o Guru Relativo, aquele que se comunica conosco no mundo, que nos mostra como agir e como encontrar nossa própria totalidade. E ao Guru Interno, o verdadeiro significado de Guru, nossa própria sabedoria, nossa própria claridade. O Guru Relativo, na prática, pode fazer muito pouco pelo aluno. Vemos, por exemplo, que em um grupo de estudantes todos recebem o mesmo ensinamento, a mesma instrução, e que, mesmo assim, os indivíduos podem chegar a entendimentos completamente diversos. Alguns atingem o percentual mínimo do ensinamento, alguns chegam ao meio, outros vão ainda mais longe. Mas nosso Guru Interior, nossa sabedoria, pode fazer as coisas mais poderosas. Se praticamos o Guru Yoga, aprendemos a ouvir nosso Guru Interno. Normalmente, ouvimos apenas nossa conversa desprezível, não ouvimos a nossa sabedoria. Mesmo quando a sabedoria surge em nossa mente, nós a rejeitamos. Refúgio, Bodhicitta, a prática de purificação de Vajjasatva e Guru Yoga são os ensinamentos preliminares do Mahamudra. Os alunos mais velhos já receberam esse tipo de ensinamento, então não vou me alongar muito sobre isso aqui. Mas eu queria passar a vocês o modo como funciona a tradição tibetana. Para saber mais, se você tiver tempo e espaço, faça uma pesquisa. No mundo de hoje, temos de percorrer rapidamente o caminho da iluminação. Você é a causa de sua iluminação. Durante este curso de meditação, não quero que você pense, Lama Tubitem este vai me iluminar. Eu não quero que você tenha essa atitude. Não, é você que se torna um Buda, está bem. Temos a sorte de estar aqui, de partilhar dos ensinamentos e de usar do nosso próprio entendimento. Aqui, nessa atmosfera, assuma esta forte determinação, desejo me iluminar. Eu quero descobrir o Mahamudra. Essa atitude torna qualquer lugar em que você esteja propício para a meditação. Energizem-se mutuamente o máximo possível para alcançar a realização da realidade universal da não-dualidade. Lembrem-se, essa é a abordagem do retiro, não um exercício intelectual. Em seguida, sua meditação se tornará frutífera. Novamente, resultados frutíferos não vêm de mim, mas de vocês. Eu reverencio as suas qualidades búdicas. Parte 2 A prática do Mahamudra Primeiro, leve sua mente a um estado neutro. A posição do corpo na meditação do Mahamudra. Para alcançar a realização do Mahamudra, precisamos primeiro desenvolver o estado sutil de concentração unidirecional conhecido como quietude mental shamatha, em sânscrito. Mas antes de começarmos a praticar essa técnica, neutralizemos nossa mente fazendo a meditação respiratória de nove ciclos. O Panjshin Lama disse. Em um assento adequado para a absorção, adotando os sete pontos cruciais da postura física, linke os canais com a respiração de nove ciclos. Lama Tsongapa recomenda que você se sente em um assento confortável, com o corpo levemente erguido nas costas. Cruze as pernas na posição de Lotus completa, com o pé direito na coxa esquerda e o pé esquerdo na coxa direita. Essa postura pode ser difícil para os iniciantes, então, faça o melhor que puder. Na verdade, se você não conseguir se sentar de pernas cruzadas, tudo bem. O mais importante é que o seu corpo esteja na posição ereta. Sua cabeça deve estar ligeiramente inclinada para a frente. Seus olhos devem estar semi-cerrados, sem focar em nada e mirando a ponta do nariz. No entanto, se sua mente estiver muito distraída e você não conseguir acalmá-la, pode ser útil fechar os olhos. Coloque a ponta da língua contra o palato logo atrás dos dentes da frente, com a mandíbula relaxada. Seus ombros devem ser mantidos em linha reta e não voltados para a frente. Suas mãos devem ser postas abaixo do umbigo, descansando no colo, no mudra de concentração, com a mão direita em cima da mão esquerda, com os polegares se tocando para formar um triângulo. É especialmente importante manter a mente e o corpo um pouco tensos em vez de soltos. Julgue por sua própria experiência. Seu corpo deve estar na posição ereta e levemente esticado dos quadris ao peito. Muitos de nós caímos, e uma postura caída pode produzir torpor. Você pode reconhecer Yogis e Yoginis pela maneira como mantém seus corpos. Percebo que quando algumas pessoas meditam, seu corpo parece tenso, seguram tudo com excesso de força. Isso não é bom, porque as energias sutis do vento em nosso corpo não podem fluir adequadamente. Ao se sentar, tente ser natural, relaxado, não sozinho. É o corpo귀. Mas, em termos de meditação, exopenia, altenia e grado. Aquele corpo é muito importante. Então, nós dizemos que o corpo aconestou a seis. Hoje não há uma coisa mais profunda e uma coisa mais profunda. Quando alguém atingia uma espátula de 통atão, tem uma espécie de sinalização de uma espécie e de forma de render com o nosso corpo. Eu acho que o corpo é muito bom, mas o corpo é muito bem. O corpo é muito Bonfrey. de uma maneira simples de fazer isso. Você observa o movimento da respiração, e, gradualmente, se torna consciente de seus conceitos. Expire a energia do desejo Deixando a narina esquerda fechada com o dedo indicador direito, inspire lentamente pela narina direita. Em seguida, bloqueie a narina direita com a frente do mesmo dedo e expire pela narina esquerda. Imagine que você expira toda a sua energia impura do desejo. Faça isso por três vezes. De fato, você não precisa manter a narina daí. Mas, quando você corre o nosso cérebro, é o mesmo que você não precisa entender não gostaria de acontecer a que你的 dor é poder dormir fechada entre os dois maus. Seria o mesmo, e de repente agir o sólido. Se você quiser toda a sua das delas, não se você quiser ficar com os dois maus. A minha dor de habita de dor é poder FECHAR os seus cérebros. Nos seus cérebros días de dor num ano, quando o seu cérebro era o seu cérebro. Me – o único cérebro era a sua natureza de 8. Inspire a energia pura Sempre que você inspira, pode pensar que está inalando a energia pura e feliz de todos os Lamas da linhagem, de todos os budas e bodhisattvas das dez direções. Ao expirar, pense que todas as suas dificuldades físicas e mentais, os sintomas de sua energia bloqueada, desaparecem. Lama Tsongapa enfatiza que você deve inspirar e expirar apenas pelas narinas, não pela boca. Inspire devagar e com cuidado. Ao expelir o ar, expire primeiro suavemente, depois fortemente e depois suavemente outra vez. Medite no Guru Buda Shakyamuni. Em seguida, o Panjshin Lama diz, meditar no caminho profundo do Guru Yoga. Você deve visualizar Buda Shakyamuni como uno com o seu Guru, lembre-se, e recite o mantra de Shakyamuni algumas vezes, Tadjata Umuni Muni Mamuni Svaha. Com frequência, você pensa que não consegue visualizar. É verdade, visualizar o Buda não é um hábito para você. Mas você visualiza normalmente, por todo o tempo, o seu namorado ou namorada. As delusões criam repetidamente imagens, como fotos da mente. Visualize o Guru Buda Shakyamuni no espaço à sua frente. Onde fica o chakra do coração, uma chama amarela cercada pelas letras do mantra, que vibra com uma energia elétrica amarelo-avermelhada. A luz se irradia das letras, purificando automaticamente todos os seus conceitos impuros, enquanto você recita o mantra algumas vezes. A propósito, mas você vê que o seu coração se ela deslizou em uma vida antiga. Então, você vai te ouvir, para que você vá sair, para que você possa ver a sua mulher, para que você tenha cuidado a unidade e falem ao seu coração. As delas do mundo, você está no здоровo. o seu corpo, queimando todo o peso do seu corpo, transformando-o em um corpo de luz radiante. De novo, recite algumas vezes enquanto visualiza. Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra. Purifique a palavra. Em seguida, o Guru Buda Shakyamuni envia do chakra de sua garganta raios laser vermelhos radiantes que disparam, visando o chakra de sua garganta, queimando toda a sua fala impura, as mentiras que você emite, as palavras duras e todas as tolices, toda fala irresponsável de toda a vida, pois a fala é quase sempre um absurdo sem fim. Tudo isso é queimado, e o seu chakra da garganta se enche com a energia radiante da luz vermelha. Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra. Purifique a mente. Agora, o Guru Buda Shakyamuni envia do chakra de seu coração uma luz azul alegre e radiante que desce sobre o seu coração, destruindo todo o pensamento dualista e fanático, toda a energia mental negativa. O chakra do seu coração está cheio de energia de luz azul radiante e feliz. Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra, Tadiata omuni muni mamuni svarra. Dissolva o Guru em você mesmo. Por fim, imagine que o Buda Guru Shakyamuni se torna pequeno, vem até a coroa de sua cabeça, voltado para a mesma direção que você, e depois desce pelo seu canal central até o chakra do seu coração. Conforme disse o Pan Shin Lama, após fazer centenas de pedidos fervorosos e assim por diante, dissolva o Guru em si mesmo. Imagine que a consciência de Guru Buda e sua consciência se unificam e se tornam uma única consciência. Contemple essa experiência. Solte-se, deixe ir. Se conceitos dualísticos surgirem, repita a experiência. Deixe que o Buda desça novamente até o seu coração e observe sua mente, a mente do Guru e a mente de Buda tornando-se uma única mente. Precisamos praticar. Agora que você já experimentou a meditação, com que muitos se conhecem em sua mente, merece desperdiciar os seus presentes e curtir um maior conhecimento. Se você tivesse encontrado, visite você ou não me esquecer de aprender de se comesinar a se fazer uma consciência. Então, você estivesse conhecendo a consciência em seu corpo. Você queria comprar a sua mente de um corpo, sensorial, de modo que não precisava se envolver com os outros para seu próprio benefício. A participação de Buda nesta terra foi apenas por causa de sua grande compaixão para ajudar os outros. O pensamento de autoestima egoísta é, eu estou sofrendo. Eu sinto falta de meu namorado. Eu sinto falta de minha namorada. Eu sinto falta de chocolate. Observar simplesmente como você se comporta com os outros é compaixão. Os benefícios do Samadhi são incalculáveis. Sem a quietude mental, não podemos realizar o Maha Mudra. Como mencionei, para alcançar a realização do Maha Mudra, a realidade da não-dualidade, precisamos primeiro desenvolver a quietude mental. De fato, não é possível sem isso. Devemos alcançar os níveis mais sutis de consciência da concentração unifocado indestrutível, o que em sânscrito chamamos de Samadhi. É difícil perceber a não-dualidade, não porque a não-dualidade se esconde de nós, mas porque nossos conceitos são muito espessos. Portanto, devemos refinar, refinar nossos conceitos, devemos alcançar a atenção consciente, a plena atenção sutil e a claridade interior sutil. Por outro lado, não há um modo de vermos os níveis inconscientes do ego aferrados a um self-independente. Não é possível. O Samadhi é a fonte da liberação. Sem o perfeito Samadhi, não há como se libertar do samsara e nem como alcançar a iluminação. Não há exceção, se formos cristãos, muçulmanos, hindus ou budistas, precisamos da quietude mental para cortar a visão dualista. Mas não basta obter a quietude mental. Por outro lado, algumas pessoas realmente pensam que esse estado de Samadhi, do mesmo tempo com a visão dualista, se蛇… Mas isso acontece mais. O Samadhi significa uma novaização, uma nova opção de um homem. Sin embargo, o amor Teixeira nos YOn qualifica o teu corpo. Eu não紹ava. Eu não saber, por isso, não se ressocia mais sobre a visão social, suposto que os pensamentos eram Pinheiros, mas sabe que os pensamentos estavam mantingindo o seu corpo… Ou, se fosse um instante ou especial e como se tornassem eles acabaram, que os pensamentos eram um homem. Quando os pensamentos eram conhecerروisos, eu realmente aprendi como se tornassem a habilidade, e a sua base de um homem. de uma forma de desigualdade. Em outras palavras, necessitamos dos dois tipos de meditação juntos, a quietude mental e a visão extraordinária. Os benefícios do Samadhi são incalculáveis. Contudo, mesmo sem uma percepção especial, os resultados do Samadhi são inacreditáveis, quase inimagináveis. Quando entendemos isso, quando percebemos como os resultados são surpreendentes, não podemos deixar de tentar desenvolvê-los. Não há nenhuma maneira de nos tornarmos preguiçosos, teremos muita energia e realizaremos grandes esforços. Nem nos preocuparemos em comer. Explico a seguir alguns benefícios. Você vai além da consciência sensorial e conceitual. À medida que sua concentração se desenvolve, você irá também além do seu corpo. Sua mente será não conceitual, por isso se torna fácil cortar o complexo mundo dos cinco objetos dos sentidos para eliminar as superstições. Nesse estado de unificação, sua mente se torna tão sutil, tão aguda, que você pode erradicar com facilidades complexos pensamentos dualísticos. Você pode tocar a سmênio de um estado 하늘 e ter Abril, mas você pode te mostrar a uma maneira que você queria adivinhar sobre a sua mente. A partir disso, você pode, se por favor, aprender de se estudar e aprender a se iniciar, em um nível mais forte e acessar o somente de um estilo de Strangeré de Cairra. Você percebe que uma força e com um exagerado fazendo um princípio de um continue que se tornecer a instante para desagradar. Pode ser um êxito. Essa é uma ideia de seattar para o sistema conciliar. Por isso, você pode deixar de ser um objeto de energia. Se você desperdiçar um objeto de energia para o sistema de desagradável e uma decisão de um outro. Há uma sabedoria ter um objeto de energia e uma ótima para a sua mulher. Mas, à medida que sua concentração se aprofunda, ao se livrar das camadas de cobertores da consciência mais grosseira, você experimenta o júbilo exclusivamente no nível mental. Isso ocorre porque você parou de perceber os objetos dos cinco sentidos, fechou a porta para a superstição. Todos os conceitos contraditórios desapareceram. Sua mente agora está cristalina. É como se você pudesse contar todos os átomos. À medida que sua concentração se fortalece e que você alcança níveis cada vez mais sutis, sua mente se torna extremamente poderosa. Por experiência própria, Lama Jetsongapa diz que é possível alcançar um ponto de tamanha clareza que a meditação parece quase infinita na mente. Sua mente fica tão clara, tão aguda, que é como se você pudesse perceber todas as energias físicas sutis. Você terá o bravo pensamento, posso contar todos os átomos do universo. Esse nível de mente é mais poderoso que o dos instrumentos científicos. Penso que, nesse momento, estou demonstrando orgulho pelo budismo. Você terá uma experiência de espaço. Ao desenvolver sua concentração na sua mente, você terá um ponto em que estará apenas no nível consciente, como discutimos. Você foi além do físico, além do mundo dos cinco sentidos. Por ter removido os cobertores das superstições, das pesadas concepções erroneias, você se sentirá unificado e terá uma experiência de espaço, espaço universal. Você permanece sempre alegre. Quando você se levanta da meditação, sente-se liberado em vez de incerto e cheio de dúvidas e conflitos. Experimente a paz interior, tem sempre uma vibração alegre e feliz. Como se tornou, o que me faz se levantar? Quando você se levanta da meditação, você ere se sentar com um aprendizado e se sentar com umaнутa de saúde e pequena. Não se apressa com o crescimento, você me faz uma conta de habilidade e se perdoe também. Por que você, a pessoa chamou de 80 anos, tem que aprender a habilidade de umomas de uma felicidade. Você não queria isso. Você era um sujeito. Em um momento, quando? Você era um gato sobre a vidaade. Em um momento, não sei se sobre o que a gente está sendoinhada. Você esperava que você comece a ingerir. o seu corpo. Seu corpo parece leve. Quando você está fora da meditação, a energia pesada do corpo desaparece. O corpo parece totalmente novo. Você se sente leve, quase como se pudesse voar, quase como se não tivesse corpo. Até certo ponto, você pode perceber isso em sua vida diária. Quando sua mente está satisfeita, seu corpo se sente leve, não é? E quase não percebe se é noite ou dia. Na verdade, até mesmo agora, quando vivência a felicidade samsárica, você tem um tipo de experiência semelhante. Você dança e bebe a noite toda, embriagado pelo prazer, o tempo simplesmente voa. Ah, mas já amanheceu. Bem, é isso que acontece quando você está intoxicado com a experiência feliz do samadhi. E, é claro, isso mostra que o tempo não é determinado do lado de fora, é composto pela sua mente. Seu sono é como meditação. Lama Tsongapa diz que, como se desenvolve tanta claridade na meditação de concentração, até mesmo nos seus sonhos a experiência com as superstições e com as concepções sobre os cinco objetos dos sentidos serão muito mais leves. Seu sono será como uma meditação. Em geral, experimentamos projeções pesadas e impuras nos sonhos, mas quando temos uma concentração desenvolvida, podemos experimentar visões puras. Você desenvolve a clarividência. Lama Tsongapa diz que você desenvolverá a clarividência. De acordo com os ensinamentos do Afidharma, há dois tipos de clarividência. Um é aquilo que entendemos como intuição, um senso não treinado que todos temos até certo ponto. Por exemplo, você pode perceber claramente, sem nenhuma prova lógica, que algo aconteceu com seu querido amigo em casa. O outro tipo pode ser obtido por meio do treinamento da mente em meditação, como estamos discutindo aqui. Você é capaz de ver a longas distâncias, assim como outras pessoas, inclusive suas mentes. A princípio, suas experiências parecem um sonho, mas quanto mais a concentração se desenvolve, mais clara é a sua visão. Você vê como se estivesse lá pessoalmente. Talvez possa até tocar em formas distantes no espaço. Esse tipo de clarividência não está imaginando algo. É real, no presente, não uma fantasia. Em geral, com seus pensamentos deludidos, você cria imagens de seu namorado quando ele não está presente, digamos, e é quase como se fosse real. Mas quando é clarividência, você pode perceber que o seu namorado se fosse real. Você pode obter um saber de não-dualidade. No nível mais sutil de consciência alcançado na meditação do Samadhi, sua sabedoria será naturalmente muito poderosa, muito aguda. De maneira automática, você terá alguma experiência de não-dualidade, do Mahamudra, de nenhum sujeito e objeto, porque neste estado unificado do Samadhi os complexos pensamentos dualistas cessam por um breve espaço de tempo. Poderíamos debater isso intelectualmente. Como é possível eliminar as superstições? Não é possível até que se alcance o décimo nível dos estágios do Bodhisattva. Porém, você aqui está dizendo que, quando se atingem certos níveis de concentração, é possível obter a experiência da não-dualidade, da não-superstição. Sim, você pode debater desse modo. Mas quando entender esses níveis mais sutis de consciência, verá a lógica dessa afirmação. Aqui estamos falando de experiência. A certa altura, você deve abandonar os argumentos filosóficos. Quando recebi os ensinamentos do Mahamudra, meu guru disse exatamente isso. Eu lembro. A princípio não entendi, meus equívocos eram fortíssimos na ocasião. Você pode experimentar as dissoluções. Como resultado de uma profunda concentração, é possível levar as energias ilusórias susventos e as próprias delusões para o canal central. Isso é semelhante ao que ocorre no momento da morte. Você sente como se estivesse desaparecendo, até a respiração cessa. Experimentar as várias visões associadas à dissolução das energias mais sutis é um sinal de boa concentração, como veremos no capítulo 11. Se isso ocorrer, em vez de ter medo, apenas deixe ir, mantenha sua consciência, sua memória ou atenção plena. Em cada estágio deste processo de dissolução, a mente fica mais transparente e sutil. Mas, se você se tornar inconsciente, não está correto. Você pode obter essas realizações. Saiba que se você se esforçar para cultivar o Samadhi, poderá obter essas realizações. É possível mais o que você acha. A vida não esperava. Mas, o mesmo plano de ser a maneira que você é de uma física em seu sentimento, você pode ser mais consciente e confiante. Quando você está me sentindo, você tem mais inteligência e nunca mais. Porém, se você não pode estar num momento em frente, você pode atrair o que não se senta. Quando você está sentindo, você quer mais. Quando está a sensação de qual chambera é a sua inteligência. Então, sabe você que está aprendendo então? De modo de ser tão longo firme. Como você, você também tem uma maneira de poder. Segure bem. D overnight, você pode te sentir você. E se você se torna o seu sentimento e o seu sentimento, você consegue olhar o seu sentimento. Nunca conseguiu faz parte daquilo,命 e seu ex-chapamento do mundo, mas por que os atores conseguiam? Por quê? Há quase que segundo contem, e os Estados Unidos, que as pessoas mais mais bonituras em comentas do mundo. Cada um em comum caso, nos entende quem é o quente, de cada um,ِّ uma em comum. Afinal, nobro, segundo, inventou a indústria e a indústria. que a consciência é aquilo que é claro e sabedor. Essa claridade é sua natureza relativa e convencional. A consciência percebe a realidade como um espelho, por reflexão. Mas se o espelho não está limpo, se estiver empoeirado, digamos, não poderá refletir com precisão, certo? Uma mente embaçada também não pode refletir a realidade com precisão. Todavia, até mesmo os nossos conceitos dualistas, nossos pensamentos deludidos, como o desejo e o ódio, têm essa claridade. É por isso que podem, até certo ponto, perceber suas projeções, porque têm a capacidade de refletir seu próprio objeto, o objeto de desejo, o objeto de ódio. Um bom exemplo é a água em ebulição, é turbulenta, mas mantém ainda a natureza clara da água enquanto parada. Dá-se o mesmo no caso de nossos conceitos dualistas, são também essencialmente claros por natureza. A natureza suprema de nossa mente. Como discutimos antes, as delusões podem ser totalmente erradicadas. Maitreya usa o exemplo do ouro manchado. A mancha não está no caráter do ouro, está. Então pode ser removida. Dá-se o mesmo com a mente, as negatividades existem, mas, como não pertencem à natureza da mente, podem ser removidas. Falo aqui de modo relativo. Em última análise, não existe a discussão sobre se a mente é pura ou não, a mente é absolutamente pura. A mente não tem nenhum traço da natureza do ego. Sua natureza é clara luz, não dualidade, não existência, sem existência inerente. Em outras palavras, a natureza essencial de nossa mente, do pensamento, da consciência, é pureza. Não estou dizendo que você já está iluminado, não estou dizendo isso. Essa pureza é o nosso potencial búdico. Essa natureza fundamental e claramente existe sempre dentro de nós. A questão é reconhecer isso. A mente e seus objetos. Fundamentalmente, há duas coisas, nossa consciência, que é o sujeito, e o mundo dos objetos dos sentidos, as coisas, as pessoas, os sons, os cheiros e assim por diante. Em geral, des紀 Canadians dizemos que ele éтоil para criar uma realidade central e uma realidade constante. Quem quer dizer que o objetivo é dead-linson e osển-gobo-de-olico? Qual a realidade autêntica e 검찰? Você fala que ele é um ogro. 창mente-sor-se mínimo auxiliar um Ever Tas, tradençado. Está tudo bem na sala. Concentre a realidade de um ableneismo de compensação, introduzcard. Era vigente parte de adernice de que considera nunca mais o desempenho. Tras duas pessoas de 1970 está treinada em reput temporal. São foamadores de falsas percepções sefolam fazendo esses tipos de métricos. Naturalmente, quando esses em Mas não se aproximam contamento de uma pessoa. Usualmente, nós nos ocupamos em colocar nossas projeções sobre as pessoas. Jamais observamos a visão de nossa mente sobre a pessoa, nossos pensamentos sobre a pessoa. Tão logo o seu reflexo vem à minha mente e eu passo a pensar que você é isso e aquilo, minha mente fica perturbada como em um tufão. O seu reflexo, sua aparência, entrando em minha mente não é o problema. O problema são todos os meus julgamentos sobre você. Precisamos descartar esse hábito. A felicidade e o sofrimento vêm de nossa mente. Do ponto de vista budista, todas as circunstâncias do Sansara e do Nirvana são manifestações de nossa mente. Esse é o entendimento central. Todo o sofrimento, a felicidade, a liberação, as mais altas realizações tudo se manifesta em nossa consciência. Nossa vida cotidiana é controlada pela mente. É possível que vejamos isso. Quando surge o desejo de ir à praia, o pensamento do desejo nos leva à praia. Talvez estejamos cansados da sociedade ocidental e queiramos uma vida fácil, sem responsabilidades, então pensamos, talvez eu vá para a Índia. Esse pensamento nos leva à Índia. Nossa mente da cobiça nos leva aonde quer que queiramos ir. Ou mudamos de opinião sobre as coisas todo o tempo. Digamos que você seja jovem, que esteja cheio de fastio de casa e deixe o seu país. Você odeia sua casa. Mas ao retornar, anos depois, quando sua mente está mais saudável, agora o seu lugar é lindo. Essas experiências contraditórias vêm de nossa mente, não do objeto em si sabemos disso. E essa é evidência de ausência de identidade pessoal, não é? O mundo moderno é complicado. Nossa vida cotidiana envolve muita intelectualização. Criamos todos os pensamentos de bom, mal, preto, branco, superstições, todos os tipos de conceitos artificiais. Construímos todos esses tijolos dualísticos de concreto. Superestimamos tudo, ou subestimamos, nós somos extremados, muito desequilibrados. O grande Yogi Shantideva disse que nossa mente deludida é como um elefante louco, completamente fora de controle. Precisamos controlar a mente e não deixar que as delusões nos controlem. Enquanto crianças, nossas mentes eram mais simples, mais naturais e, à medida que envelhecemos, adquirimos mais e mais conceitos, projeções mais alucinadas, mais fantasias, repetimos e repetimos o mantra bom, ruim, bom, ruim. Esses são os obstáculos que nos impedem de tocar nossa natureza humana mais profunda, de tocar a realidade, nosso potencial de eterna paz. Com a meditação Mahmudra, podemos derrubar esses tijolos dualísticos e nos tornar mais mais naturais, mais simples, mais de volta à realidade. Meditar na mente não é Mahmudra, mas leva ao Mahmudra. Usar nossa própria mente como objeto de concentração é a característica única da meditação Mahmudra que a transforma em um método poderoso para a eliminação de nosso pensamento dualista. Contudo, contemplar nossa própria consciência não traz a realização real do Mahmudra à realidade suprema porque a mente ainda é realidade relativa. Mas leva a isso. Usar nossa própria consciência como objeto de meditação leva à experiência de Mahmudra, porque traz uma experiência similar ao Mahmudra. Porque a mente é clara e transparente por natureza, podemos cortar caminho pela operacionalização da conceituação, reduzir os pensamentos dualistas grosseiros e começar a experimentar a claridade de nossa consciência, sua natureza relativa. Mais à frente, unificamos a concentração indestrutível obtida na meditação de quietude mental sobre essa claridade com a sabedoria sutil que analisa a visão dualista, que leva a uma percepção especial, a realização da realidade última. Este é o núcleo do método que a mente é que para nós o que tem. Só que o mundo tem que lembrar o que é de um grande mundo, mas o que é de um grande mundo, que é um grande mundo que é de uma natureza. Para nós, o que é de um grande mundo, é unificado. Pois podemos nos encontrar a visão de um próprios pensamentos e os quais são as ativistas, que é uma verdade. Há uma verdade, e os quais são as ativistas e os quaisquer que são as ativistas. em que a mente está analisando, está tremendo, estremecendo. É como um avião, quando muda de direção, treme, não é? Lama Tsongapa diz que, quando contemplamos a consciência, não devemos seguir nenhum objeto, como o fono, coro-som, ou mesmo a imagem de um Buda, um mantra ou uma sílaba. Mas, quando a mente está analisando, está tremendo, estremecendo. Em tibetano, dizemos Mitogpa Kionva, manter um estado não conceitual de mente. Creio que isso seja muito sensato, muito lógico. Obviamente, nosso hábito de seguir os cinco objetos dos sentidos é forte, por isso precisamos aprender a desenvolver a habilidade da meditação para permanecer na própria consciência. Como mencionei, para Lama Tsongapa, usar nossa mente como objeto de concentração na meditação Mahamudra é um método direto muito sensível. Esse método elimina facilmente as superstições e a confusão esse é o ponto, e, portanto, conduz com facilidade a realização da realidade universal da não-dualidade, da vacuidade. Os dois principais obstáculos na meditação Inúmeros obstáculos nos impedem de obter uma concentração perfeita, embora possam ser incluídos em apenas duas categorias, uma é a distração e a outra é o torpor. Distração Nossa mente se distrai, ou vagueia, porque estamos sobrecarregados pelas delusões habituais, desejo, raiva e todo o resto. E, é claro, se ela está sentindo perfeita a qual o seu corpo era se reinventando pela sua mente. A mente até as decisões que se faria a consciência da sua mente que, se a gente se procura, se a genteaza e se sentia para a mente ainda não tinha trabalho como um comandante, ou que o seu corpo era de força diferente. Se a vida não era o corpo era de força, era de uma base em que se saia a dor. Isso ficava sem mais de força. A freezer nas istitivas. O corpo se tornou ficando do seu corpo, mas a proximityamento era de força. A mente fosse de força, não era de força, mas era de força. mais de um momento em se desprepar. Em um momento, não sabe se você trabalha e se o que você quer. Se você quer, apenas em uma forma de sábado à sua presença, o que a sua vida, esperemos que você tenha que ser conhecido como uma vida de uma forma que se estávamos melhor a nossa vida. Em nossas vidas, você é capaz de explicar isso, seja Quando o nosso corpo estávamos, nós nos presos em que o corpo nos lembramos a liderança de frente. Precisamos que o próprio corpo estávamos a pensar em uma razão. Ele LEGENDAS PRA DO CERATAS A PORTA que se torna completamente distraído. É possível ir longe demais. Então, tenha cuidado. O torpor sutil Quando chegamos a um estágio de concentração muito profunda, o maior obstáculo é o torpor sutil, que é difícil de reconhecer. Podemos facilmente confundir o torpor sutil com a concentração correta. Podemos permanecer ali, sem esforço, para sempre. Isso é perigoso. Alguns meditadores creem que tem uma concentração perfeita, que não há divagações, superstições, sensações sensoriais, apenas uma experiência muito feliz. Eles sentem, isso é fantástico. Alguém poderia me cortar com uma faca e eu não sentiria dor. Neste momento, não tenho mais nenhum apego sensorial. Sim, de fato, a mente se tornou mais sutil, mas essa experiência não é absolutamente consciente, não há profunda sabedoria. É como dormir. A isso se dá o nome de torpor sutil. Mas, talvez, para a maioria de nós, muito tempo vai decorrer até que precisemos nos preocupar com esse perigo. Não há necessidade de limpar a mente. Agora, vamos praticar. Apenas observe os seus pensamentos. Talvez não seja o caso de observar literalmente a linguagem é sempre um problema. Seja como a luz do sol, que apenas brilha. É comum pensarmos que nossa mente é ruim, deludida, e que precisamos torná-la limpa. Mas a natureza da mente é clara, a claridade é uma característica fundamental da mente. No budismo, isso se aplica tanto à filosofia quanto à meditação. Não é preciso fazer um esforço para tornar sua mente deste ou daquele jeito, você só precisa deixá-la tranquila. Não é preciso fazer um esforço para a mente. Se você conseguir encontrar o objeto até certo ponto, então relaxe, deixe-a ir. Se se esforçar demais para torná-lo brilhante, irá perdê-lo e a distração sobrevirá. Sem expectativas que a mente doubled ao desempenho do estar do seu poder, o seu poder. Uma força de individual, se a genteara puder para tornar você achar que a mente de uma mente complexa se mostrou. A menor força de harmonia, que não pode manter a mente, o seu poder, o seu poder, o seu poder. E muito importante! Em um novo momento no tempo, a gente for uma biócrita sobre a mente que teve um esforço para que o seu poder se debaça. a mente ali. Evite até mesmo os conceitos positivos. Evite todos os conceitos, mesmo os positivos, como, que maravilhoso se todos os seres sencientes puderem alcançar a Budeidade. Isso não é válido aqui. Mesmo que você tenha uma lembrança de sua vida passada como um yogi do Himalaya ou tenha uma visão fantástica mesmo que o Buda apareça, não a siga. Deixe a visão de lado imediatamente. Não vá pensar que estou tentando fazer você esquecer tudo, sua vida normal. Talvez eu deva apenas ir dormir e esquecer todo o resto. Não. O Panchen Lama menciona isso, não se trata da sensação da atividade mental como quando alguém desmaia ou adormece. No desenvolvimento da concentração, todos esses pensamentos são interferências. É por isso que é necessário deixar de segui-los. É muito profundo o hábito de se deixar atrair pela forma, pelo som, pela cor, pelo cheiro. Precisamos desenvolver a habilidade de manter a atenção plena fortemente presente na consciência, manter continuamente a atenção plena ou à memória. O Panchen Lama diz, comece a vigiar sem distração, e com atenção, mantenha sua mente alerta a todo e qualquer momento que o Panchen Lama diz para colocar a mente apenas na consciência, sem mais nada. Com o tempo, nossas consciências enlameadas, nossas superstições, vão se acalmar e se tornar claras. A atenção plena contínua, sem interrupção, é o recurso da consciência. Como o Sol. Sua consciência é como o Sol. Exatamente como os raios solares brotam do Sol. Seus pensamentos, seus pontos de vista pontos de vista certos e pontos de vista erroneios se manifestam em sua consciência. Para qualquer pensamento que você experimente, mantenha sempre a atenção plena. Esta é a meditação. Como o espaço. Sua mente é como o espaço. Quando a chuva chega, o espaço não se perturba. A chuva cai, mas ainda assim faz parte do espaço. Uma chuva forte é perturbadora, mas, porém, ainda tem a natureza de não-dualidade, ainda preservam a natureza original. Como o oceano. Sua mente é como o oceano azul. Está aí, você apenas observa. Seus pensamentos são como as ondas. As ondas se manifestam no oceano, mas ainda fazem parte do oceano. Quando uma onda sai do oceano, há alguma turbulência. Quando volta a se miscluir no oceano, não é diferente do oceano. Como a lua cheia. Sua consciência é como a lua cheia. Nesta terra, todas as pessoas, peixes, galinhas e árvores, todas as coisas orgânicas estão em movimento, funcionando. Mas a lua cheia está apenas lá. Sua intensa atenção consciente continua sendo a intensa atenção consciente da consciência, mesmo que as distrações estejam indo e vindo. Essas distrações não mais o energizam, não mais o distraem. Você permanece em sua mente com a profunda atenção consciente. O que é 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 o que é. Em outras palavras, sua mente reconheça quaisquer pensamentos conceituais que surjam. Aprenda a deixar ir. Quando você chegar a um ponto em que puder experimentar a claridade de sua consciência, tente relaxar. Mantenha sua concentração um tanto débil, em vez de exercer um grande esforço. Não pressione sua mente. Excesso de esforço e uma disciplina de sua consciência. Aprenda a deixar ir. Mantenha contínua sua atenção e experimente a claridade. Quando a mente estiver estável, relaxe-a. Nesse estado, você experimentará o silêncio, a alegria e até a felicidade. Deixar ir tem inúmeros significados. Enquanto você dirige um carro, por exemplo, desde que esteja ciente da velocidade certa, da situação geral, é possível deixar ir, relaxar. Após relaxar, é possível desfrutar do passeio. É quase como se o carro estivesse voando, não é? Mas os novos momentos de experimentar na tendência o hábito mais vizinhos, e se desacreditaram à medida que o sonho não é? Os atingidos estão se acreditando, e que o espírito é todo, é o que é que o seu corpo esteja se voando. Mas o fluxo é todo, é possível deixar de entrar na mente e se estava a ver que o glória não fosse mais comum. A consciência de que o trabalho não fosse todo mundo, e o poder de estar bem em um único, Deus. Não há necessidade de pensar, oh, isso é o ego. Isso é ruim. Reconheça que esses pensamentos deludidos, os pensamentos dualistas, que os pensamentos de deficiência, que não é ruim. Reconheça que esses pensamentos deludidos, os pensamentos dualistas, que se a sua consciência. Deve ser um grande grande amor, e ao menos às vezes a sua consciência não lhe desenvolve. Quando a sua consciência do seu poder, ela a sua consciência, foi uma boa ideia de que a sua consciência poderia ser capaz de se apurar. A sua consciência, 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 e a sua consciência. Você pode usar sua atenção plena para observar a essência das superstições, não precisa perder a atenção plena. O Panjshin Lama diz que você deveria reconhecer como movimento da mente quaisquer pensamentos conceituais que sejam gerados e, sem bloqueá-los, focar em sua natureza. Se estiver muito distraído, relaxe e observe a respiração. Se as distrações forem fortes, o melhor é interromper a meditação na consciência e fazer a meditação na respiração de nove ciclos. Ou você pode simplesmente observar a respiração. A meditação na respiração é simples. Respire, mas não pense na respiração. Usando as técnicas de respiração, podemos ajudar nossa mente esquizofrênica e suprassensível a se acalmar, para que possamos contemplar outra vez o espelho transparente de nossa própria consciência. Às vezes, as pessoas não sabem respirar, e isso gera tensão. Observe que, quando estamos tristes ou deprimidos, suspiramos profundamente, não é? Respirar é muito importante para a saúde. Você deve ser perceptivo ao movimento de sua respiração. Respirar bem pode até suscitar o êxtase, enquanto respirar da maneira errada pode causar problemas. Essas técnicas podem reduzir com rapidez os níveis grosseiros das superstições e, em breve, você chegará a um ponto em que sua mente se tornará mais mais neutra, podendo regressar à claridade da mente. Persevere e fique satisfeito. É importante acrescentar energia à prática desde o início. E não desistir. Os textos do Vinay ilustram isso com um exemplo, para fazer fogo usando madeiras, é preciso ter persistência. Não se pode simplesmente desistir e recomeçar, isso nunca funciona. Acontece o mesmo com a sua concentração. Lamatzongapa enfatiza que, quando tivemos alguma experiência de claridade, que fiquemos satisfeitos. Não pense, ah, isso não tem claridade suficiente, não foi isso que meu lama quis dizer. Entende? Vocês são excessivamente intelectualizados. Descubra o que é certo por experiência, não siga meras palavras. Talvez você tenha experiências especiais em meditação e depois essas experiências desapareçam. Não se desaponte. Essas experiências não têm tanto valor. São suas experiências. Nada tem a ver com o intelecto, nada a ver com minhas palavras. Mas é importante relembrar essas experiências, que mostram o que você pode conseguir. Outras vezes, você pode ter experiências perfeitas, mas não as reconhece, e termina por descartá-las. Quando faço retiro, eu também tenho algumas experiências e experiências curtas. Quando recordo o meu retiro, fico satisfeito. Não estou dizendo que tenho excelentes experiências, mas que são boas o suficiente. Creio que todos nós podemos ter momentos de felicidade e até mesmo a felicidade de não ser perturbado pelos conceitos. Isso é o máximo. Recorde-se desses momentos. São as suas experiências, não são de ninguém mais. Mantenha a claridade após a meditação. Com uma mudra, você não precisa fazer nada formal. A claridade de sua mente está com você 24 horas por dia, por isso é possível reter a experiência também nos intervalos. Use a atenção plena e coloque sua mente na claridade de seus próprios pensamentos. É muito simples. É possível aplicar isso a qualquer situação, enquanto você toma chá, enquanto come, caminha, conversa até mesmo enquanto sonha. Parte de sua mente está sempre consciente da claridade dos pensamentos. Normalmente, você está ocupado com suas fantasias, paralisado por seus pensamentos e ideias. Ou você está sempre pensando, estou tão confuso, e não há senso de clareza. Mas a claridade da mente está sempre acessível. Não faz diferença se você está se sentindo confuso ou infeliz, feliz ou fantasticamente desimpedido. Todos esses sentimentos são sua mente e são claros em sua natureza. Toda situação pode se tornar uma meditação. Observe apenas a sua própria mente, as visões se movendo em sua mente. Quando suas emoções estiverem fortes, em vez de focar no objeto, na pessoa, concentre-se na própria mente. Sente-se e observe a natureza límpida e clara dos sentimentos em si. Em vez de ocupar sua mente com os julgamentos dualísticos sobre a pessoa ou outras coisas externas, mantenha simplesmente sua atenção no sujeito, na própria mente. Até certo ponto, você se tornará claro. Coloque sua atenção no sentido em que você possa se transformar, e ela estreia o que você possa se transformar, e nos atorcerou. Você sabe sobre a sua mente. Você pode ser apresenta o que você não está no visual da mente. Ou quando você quer que você possa formar uma mente, já que por isso falou você. Mas com esses sentimentos, verdade que são os intelectualistas, que é que você possa trabalhar com os seus Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ela está levando a ser um que se apresentando o que você tem ou não. não existe. Somos apenas um nome. O grande estudioso indiano do século II, Nagarjuna, descreve como existimos. A combinação de nossos cinco agregados forma, sensação, discriminação, fenômenos compostos não associados e consciência recebe um nome. O nome é um rótulo, que vem de um conceito. É isso. Essa é a realidade, a realidade convencional. Nada mais. Mas a característica da mente do ego jamais está satisfeita com essa realidade. Talvez seja melhor chamá-la de sabedoria do ego, porque, em certo sentido, o ego é tão inteligente, tão habilidoso, que impõe uma derrota avassaladora à nossa realidade. Podemos também dizer que somos uma combinação dos seis elementos os quatro usuais mais consciência e espaço. A esses elementos é dado um nome. O nome vem da mente, a mente olha para essa combinação e depois lhe dá um nome, um rótulo, e essa é a realidade convencional. Não importa a consideração que lhe dermos, o modo como existe não passa disso. Quero dizer, não passa disso. O texto Raiz cita Nagarjuna. O indivíduo não é terra, não é água, não é fogo, não é vento, não é espaço, não é atenção plena e não é tudo isso. No entanto, que indivíduo há além desses? Em outras palavras, se procurarmos algo mais entre cada um dos seis elementos, também não conseguiremos encontrar nada lá. Na terminologia budista, esse é o significado de convencional, em si, o fenômeno não é absoluto. Mas o ego mantém as coisas como absolutas. O ego quer com nostalgia e a Zulu стол. É o riso de nada. Comença pode forçar uma opinião é partes genitalisadas. Cercação de trânsito e esperamos a da única porta. resolver o louco e de carga Anhrą. Sua активiza as coisas elas aceminhas que pense que isso seja o shareiro, e de sensacional que seduzimos. ADOS sözoo até ser preguiçado. Ele entrou o famoso reflexo ao arterio da unha que a mente do ego reconhece algo, não há espaço para aceitá-lo como é. A mente do ego precisa ir além do modo relativo em que a coisa existe. Por essa razão, o budismo enfatiza o entendimento da interdependência como a lógica que comprova a não-dualidade, a não-auto-existência. Nós já entendemos isso até certo ponto. Não há Scott algum. Tomemos o Scott como exemplo. Damos o nome Scott ao conjunto de seis elementos que está sentado aqui. Existe essa combinação aqui e depois mencionamos o nome Scott. Três coisas estão envolvidas nesse processo, somente, o nome e a realidade convencional dos seis elementos de Scott. Bom, deve haver algum motivo para dizermos, Scott, alguma razão, sempre alguma razão. Mas essa razão é superficial, não há nenhuma qualidade absoluta. Não há nenhum fenômeno absoluto ali. Algo acaba de acontecer, como um vento entrando. Scott está entrando. Tudo que consiste no Scott é apenas um fenômeno interdependente ligado ao pensamento, nosso pensamento supersticioso e conceitual diz a palavra, Scott. Tudo isso é apenas uma bolha, algo assim interdependente. Existem essa combinação e essas partes, e então lhes damos um nome. Isso é tudo. Não podemos ir além disso. Não podemos dizer, Scott é especial. Mas estamos procurando por mais do que isso, algo objetivamente existente, nosso ego não está satisfeito em particular, se formos atraídos por Scott e projetarmos nele alguma qualidade de beleza. Nosso ego tenta projetar beleza em Scott para quase além de sua capacidade. Quando vamos além do nível convencional interdependente, então ele se torna absoluto. Mas é um absoluto falso, não é? Talvez hoje possamos realizar essa projeção, mas amanhã a projeção terá desaparecido. E então, do lado dele, do lado do próprio ego, Scott também não quer se aceitar no nível superficial convencional, como um fenômeno interdependente. Seu ego também vai além da realidade convencional de si mesmo. Seu ego também está mantendo esse conceito de belo, que é absoluto para ele. Scott coloca esse rótulo em partes de si mesmo, às vezes coloca nos olhos, às vezes no nariz, às vezes na boca, às vezes no pescoço talvez no chacra do umbigo. Ele tenta, tenta, mas não tem jeito. É como se Scott estivesse forçando coisas extras para si mesmo. Em outras palavras, o que estou dizendo é que Scott tem uma visão absoluta, imutável, de um espelho, não convencional, não superficial. Ele pensa, esta é a minha realidade. Scott é meramente rotulado. Scott não existe em nenhum dos elementos de seu corpo, em nenhuma das partes de sua mente. É como um carro antes de ser montado na fábrica, é apenas um aglomerado de peças, certo? Não se trata de um carro, então. Essa combinação de peças não é o carro. Dá-se o mesmo com Scott, a combinação das partes de Scott não é Scott. Mas, se colocarmos Scott na frente de um espelho, haverá duas coisas, certo? O reflexo de Scott no espelho e Scott em frente ao espelho. Assim, em nosso julgamento, pensamos, Scott é o verdadeiro, aquele no espelho é apenas um reflexo, não é Scott. Porém, do ponto de vista dos grandes Yogis Nagarjuna e Lama Tsungapa, em ambas as esferas no corpo de Scott e no reflexo de Scott não há um Scott que exista. O reflexo não é ele, a bolha que reúne seus elementos também não é ele. Ambos igualmente não são ele. Não é, há, a combinação de partes é Scott, e o reflexo não é Scott. Usualmente, pensamos assim. Mas, realisticamente, quando tentamos encontrar Scott nessas duas esferas, não é possível. De jeito nenhum. Scott vem do nome, do rótulo. Por isso é que ele é existente. Os conceitos de outras pessoas produzem um nome artificial, o rótulo, então Scott existe. Por esse motivo, toda a realidade convencional é produzida pela mente supersticiosa. Por esse motivo, Scott não é terra, Scott não é água, Scott não é fogo, Scott não é consciência, Scott não é espaço. Entre os elementos e o nome, a visão superficial, esse é o único Scott existente. Não podemos ir mais longe. Tudo o que existe é a totalidade de Scott, a não existência de Scott, uma amudra de Scott. Mas nós queremos ir além do nome, não é? Esta é a conclusão, cada um dos elementos individualmente não é Scott. E o conjunto desses elementos, a combinação, não é Scott. Tornar-se Scott depende do rótulo e do nome dado a esses elementos. Essa conexão entre o nome e os outros elementos é o modo como Scott existe. O funcionamento disso é Scott. Quando nós não conceituamos em meditação sobre a nossa experiência de Scott, nossa mente extrapola as convenções de Scott. Se ficarmos ali por um tempo, contemplando, e depois de nossa sessão os abrimos para a sua atmosfera, seus elementos, Scott parecerá uma miragem. Ele está lá ou não? É real ou não real? De alguma forma, há alguma vibração ali, mas não é absoluta. Em outras palavras, o Scott absoluto desaparece. Quando estamos vendo com o ego, sempre sentimos que Scott é absoluto, o que é absolutamente errado, é porque não provamos da não-dualidade de Scott. Nós realmente acreditamos em estou aqui. Aqui falamos sobre Scott, estou usando Scott como exemplo. Mas ocorre o mesmo para cada um de nós. Sentimos, sou tão sólido. Sou isso, sou aquilo. Acreditamos, sou aquele que é importante. Mantemos uma visão dualista do nosso próprio self. Nossa responsabilidade é observar essa visão, a maneira como a mente do ego apreende o eu como auto existente. Está minimizada, o corpo é um esmeralho. Isso é um esmeralho, que é um esmeralho. Segundo isto, essa algo não tem um esmeralho. Você tem sempre um esmeralho. É um esmeralho. 'll goza. Começamos, em você, como você está terminando,? Não se achou. Ele tem um esmeralho. Cuidado, que eu vou te dar certo. Esmeralho de nosso espírito, e aí, eleIn Moltres, para mim, se está me comprando, tem um esmeralho dewaldo e lhes entramos novamente. Portanto, eu gosto de todos os esmeralhos e sabedores e fomei a gente se O grande Yogi, o iluminado Tilopa, disse a seu discípulo Naropa, meu filho, você não está limitado pela própria consciência. Você é mantido em cativeiro por seus conceitos, que tem um toque muito forte. Em outras palavras, o reflexo dos fenômenos que aparecem em minha mente não é o problema em si. O problema é que estimulamos a mente, sacudimos a mente com as opiniões dualistas, você é isso, você é aquilo. Por causa disso, precisamos aprender a não julgar com conceitos artificiais, como estes, isso é bom, isso é ruim. Entende? Precisamos eliminar esse tipo de pensamento e ampliar a nossa visão da realidade. Quero que você entenda que o eu convencional existe apenas para a mente convencional, uma mente convencional válida. Mas a mente do ego sente que existe um eu aqui que não é dependente, que existe sem depender de qualquer outro fenômeno, que é sólido. Este é o conceito do ego. A Coca-Cola relativa e convencional funciona apenas para a mente relativa. Não é possível que a Coca-Cola se torne absoluta. Essa é uma combinação de elementos reunidos a qual damos um nome, e a combinação torna a terra e a terra. A gente se meldia para que o ego não entretene a sua situação e pensamentos de um ego. O que foi tudo, por exemplo, se faz um falecimento com a diferença entre os seres humanos e a nossa grandeza. Mas o que já levou ele para ser um atalho, é da mesma coisa. A gente se transforme no mindset fixe com isso. É porque o ego que ele não se tornou com um ego, é a sua ideia, portanto que ele ao invés do ego, a gente se transforma em um ego. E isso era o ego que é o enfrente e do ego. A gente se tornou o ego que ele que era e de nada, então não tocamos a realidade, que superestimamos ou subestimamos. Portanto, a habilidade especial da técnica de meditação à mudra é afugentar essas concepções. Ver as coisas como absolutas dessa maneira, mantendo o conceito de um eu independente, não é uma ideia do ego criado intelectualmente, inventada filosoficamente. Poderíamos trocar uma visão filosófica sobre o ego por outra, mas isso não resolve o nosso problema. O que precisamos fazer é derrotar o ego intuitivo, o ego nascido simultaneamente, o ego inato. Esse ego é tão instintivo que é muito difícil capturar suas projeções. Por isso, precisamos de um estado de consciência limpo e transparente, obtido primeiro pela concentração na claridade de nossa mente, para depois podemos cortar os pensamentos supersticiosos, ir além do ego e descobrir uma mudra. Agora, procure o self e encontre uma mudra. Após nos familiarizarmos com a contemplação da claridade de nossa mente como dito no texto raiz, um método incrivelmente hábil que estabelece a quietude da mente e uma forma de introduzir a mente convencional, podemos avançar para investigar a visão errônea do ego, como o ego percebe, para que possamos realizar uma mudra, nossa natureza última. Para vivenciar uma mudra, precisamos destruir a concepção do ego, a imagem idealista alucinada, a visão concreta, este sou eu. Passemos, então, a investigar esse conceito errôneo, porque, se não pudermos reconhecer como a mente do ego projeta suas alucinações na realidade, nosso uma mudra será uma meditação Mickey Mouse. É muito difícil reconhecer a ideia de que o ego está mantendo. Por isso é que, em primeiro lugar, acalmamos os níveis mais graves da mente na meditação da concentração. Sem essa concentração, não há como identificar os níveis inconscientes do ego que mantém o self independente, portanto, não podemos realizar uma mudra. Sob condições normais, nosso senso de self é só uma vaga noção, e nossa mente superficial comum nunca tenta identificá-lo. Por causa disso, devemos investigar profundamente e tentar identificar com exatidão como pensamos que essa fantasia existe. Nomad Tsongappa diz que, se você tem medo de cobras, mas alguém lhe diz que não há elefantes por ali, de que serve isso? Seu problema são as cobras. Portanto, devemos identificar exatamente o problema, precisamos garantir que entendemos de fato como o ego mantém suas bobagens. O peixe da atenção plena Então, vamos meditar sobre uma mudra. Primeiro, atinja um nível de concentração com o qual você pode ser mais abençoado, como o conteúdo de do seu poder, e a sua curiosidade está a pensar em seu luar. Em seguida, a partir desse estado transparente e sem distrações, passe a investigar o oposto da sua dimensão. O que a sua vida acabou de conferir sempre o mesmo ouro, e esquece de pondermos sobre a sua consciência. Nesses casos, o que a sua vida estava bem comprovada? Desenvolvido, o que você estava essendo? Não. Em seguida, a partir desse estado transparente e sem distrações, passe a investigar do seu super a sabedoria Mahamudra, o ego intuitivo, o chamado ego nascido simultaneamente. Em seu texto principal, o Panjshin Lama diz que devemos ser como um peixe movendo-se pela água sem perturbá-la, a partir desse mesmo estado de equilíbrio anterior. Investiga inteligentemente, com sutil atenção consciente, a essência do indivíduo que está meditando, exatamente como um peixe pequeno que se move em águas translúcidas sem causar nenhum distúrbio. A principal meditação, portanto, é uma forte concentração na claridade da mente. Enquanto faz isso, sua sutil sabedoria analítica, sua atenção plena, observa atentamente, pronta para capturar a maneira como a mente do ego percebe o eu auto existente e compreende simultaneamente o eu não existente. Não pense que, porque você está tentando se concentrar na mente, não pode ter ao mesmo tempo outra parte de sua mente em estado de alerta, em observação. Por exemplo, ao sentar-se para meditar, você ainda percebe os sons da respiração de outros, o movimento que há na sala, mas nem por isso se distrai, não é mesmo? É natural. Nos textos tibetanos, é usado o exemplo de duas pessoas que conversam enquanto caminham um longo caminho a percorrer, baby. Essas pessoas têm a consciência da estrada, mas não estão observando a estrada, nem acham que seja uma estrada boa ou ruim. E não pense que o peixe da atenção plena é separado, como um pensamento separado, porque não é? Sim, uma parte da sua mente prossegue com a concentração na claridade, enquanto outra parte, o peixe da atenção plena, observa atentamente. São diferentes funções. De início, você as vivência como separadas, mas, ao aprender a deixar ir, você as experimentará como unidas. Assim como os raios de uma luz que brilha sobre tudo fazem parte da luz, os raios de uma luz. Seus pensamentos também fazem parte da consciência que supervisiona tudo. O ego é como um ladrão. O que pode acontecer é que a aparência do ego surja, mas você sentirá falta dessa aparência. É como um ladrão que foge quando ninguém está olhando e que se esconde quando alguém se vira. Se você se esforçar demasiadamente no sentido de encontrá-lo, o ego desaparecerá. É exatamente assim que a mente do ego nos engana. É sorrateira e esperta. Em vez de desenvolver a força do ego, desenvolva a força do peixe da atenção plena para capturar o ego. A mente egoísta está dizendo, eu auto-existente, eu auto-existente, mas sua sabedoria sutil está tentando reconhecer, eu não auto-existente, eu não auto-existente. Um nível mais grosseiro das visões do ego. Há um eu real. O que é este eu? Você precisa pesquisar. A visão do ego tem diversos níveis, alguns mais grosseiros e outros mais sutis. O eu é o corpo. Você experimentará muitas coisas, afirma a lama Getson Gappa. Às vezes, percebe que o eu está em algum lugar entre os agregados, em particular, no corpo. Superficialmente, parece que sim. Esse corpo é a base da nossa identidade, não é? Em especial no ocidente, o corpo é enfatizado, de modo que a mente do ego acredita firmemente que o self essencial está relacionado com o corpo. Verifique, use o seu peixe de atenção plena. O eu está no nariz, no ouvido, em outras partes do seu corpo. Dentro das células, dos átomos. O ego pensa que deve haver algo presente aqui. Em algum lugar deste corpo eu existo. Às vezes, você terá esse sentimento concreto de eu em seu coração. Às vezes parecerá estar no peito, outras vezes, na cabeça. Ou, às vezes, você pode perceber uma escuridão completa ou sentir que está totalmente no espaço. O eu é a mente. A combinação. Agora pense, não, não apenas este corpo, talvez minha mente seja o meu eu. Ou, quem sabe, o eu seja uma parte da consciência. A consciência sutil. Meus pensamentos. Depois, aprofundando-se na análise, verifique se o self é a combinação do corpo com a mente. Talvez a combinação de meu corpo com minha mente seja eu. Mantenha o foco na claridade de sua consciência. O peixe da atenção plena observa cuidadosamente, sem perturbar a claridade. Essas são as visões da mente do ego, que estão no nível mais grosseiro. Você ainda não descobriu a projeção do seu ego nascido simultaneamente. É possível ver que o objeto da mente do ego não é o corpo dos cinco agregados, nem a mente, nem a combinação, não é isso que o ego sustenta. Estes não são problemas do ego. Não. Em contrapartida, não basta pensar, o eu não é o meu corpo. Nem a minha mente, nem a combinação dos dois. Nem basta apenas não ter a aparência do corpo como eu, não ter a mente como eu, não ter a combinação dos dois como eu. O desaparecimento desse tipo de impressão não é suficiente para a realização da vacuidade. Talvez você tenha experiência de ir além do seu corpo, quase um sentimento de não sujeito, não objeto. Isso é bom. Mas não basta. Pode ser que você tenha alguma visão do que pensa ser o self e talvez eu seja isso. E logo descobre que essa visão não é verdadeira, eu não sou isso. Isto não é realização de vacuidade. Essas experiências são positivas. Mas você ainda não identificou a energia do núcleo do ego, o eu auto existente, que não existe, mas que gera todos os problemas. Refutar essas ideias não é suficiente para ir além do ego, não é suficiente para descobrir o grande selo do Mahmudra. É um começo, mas não é o bastante. A aparência do eu real é mais sutil. Agora, investigue a visão real do ego. Vá mais fundo. Verifique cuidadosamente. Mantenha-se focado na claridade de sua mente. Mova o peixe da atenção plena sem perturbar a claridade, vigie intencionalmente. O peixe está pronto para capturar a sua mente. O que a mente do ego está de fato segurando é um eu que existe por si mesmo. A mente do ego acredita perfeitamente que em algum lugar, em algum lugar profundo dentro de você, bem solidamente dentro de você, para além do corpo, para além da mente, está a identificação concreta e eu. É algo que é bastante dissociado, que não é dependente, que não é um fenômeno interdependente que não depende principalmente do nome eu . Esse sentimento de um eu dissociado, independente, concreto, de uma autoentidade mutável, inabalável, uma energia essencial aqui em algum lugar e isto sou eu. Está profundamente enraizado, é instintivo, espontâneo, além do intelecto. E permanece ali, continuamente. Não importa se você está adomecido, desperto, conversando com os outros, consigo próprio, ou mesmo se se esquece de si, o ego sempre mantém essa entidade concreta eu. Até mesmo se você imaginar alguém cortando seu corpo em pedaços até que não sobre mais nada, ainda sentirá que existe um eu independente e dissociado ali. Isso é intuitivo, espontâneo. E se você imaginaria que você não pode ter um eu, não é um eu que existe por si mesmo, sem depender do nome, que vai além de suas características relativas. Tente identificar esse eu no qual você acredita totalmente que existe em algum lugar aqui o eu real, o verdadeiro self. Isto é difícil. Não é fácil captar a projeção do ego nascido simultaneamente. É preciso ter uma sabedoria aguda. Às vezes, o ego nascido simultaneamente vem, mas você o perde, portanto, o seu peixe da atenção plena deve estar focado nisso. Não conceitualize. Mantenha o foco na experiência natural de sua consciência universal. Você experimentará a paz, a alegria e o êxtase. Sem movimentar o oceano de sua mente, use seu peixe de atenção plena. Por um momento, o peixe pode pegar a mente do ego prendendo o eu objetivamente existente, que parece existir sem rótulo, sem nome, sem nenhuma circunstância e, consequentemente, por um momento, o peixe descobrirá que tal entidade é que o ego é totalmente inexistente. Sua sabedoria sutil compreende o eu da não-dualidade, não-auto-existente. Vivencie a ausência de identidade. Solte-se. Novamente, a visão intuitiva do ego virá, e novamente você perceberá que o eu está ali. Outra vez, concentre-se e o eu desaparecerá outra vez e uma experiência de não-dualidade sobrevirá. A cada vez que você encontra a não-existência do seu eu, experimentará a não-dualidade. Contemple. Deixe sua mente nesse estado. Busque por seu vizinho auto-existente. Agora, sem abrir o olhos, estenda a mão e toque na pessoa sentada ao seu lado. Toque no colo, no braço, em alguma parte do corpo da pessoa. Apenas alcance e toque, sem abrir os olhos. Mantenha a atenção plena na claridade de sua própria consciência, contudo, ao mesmo tempo, verifique, o vizinho que está a seu lado existe ou não. Você está tocando um vizinho auto-existente? Alguém que você percebe que está ali, antes mesmo de tocá-lo? Ou você está tocando na projeção de sua superstição que existe apenas no nome? Use o seu peixe da atenção plena para investigar. Talvez você sinta que está tocando uma pessoa auto-existente, alguém objetivamente existente. Seu ego descontrolado mantém essa entidade tão fora de controle que você sente que precisa sair com pressa para ver o seu namorado ou namorada. Você sente que seu vizinho já está lá, sólido, existindo separadamente. Sua mão está tocando em alguém que não depende do rótulo, que não tem nada a ver com o fato de você chamá-lo de vizinho. Mantenha a intensa e estável atenção plena na claridade de sua mente, use o peixe da atenção plena. Sua mão está tocando como se tornou um ser humano, ou seja, porque as pessoas estão se soltando, imparça com pensamentos e pensamentos. Mantenha a atenção plena para o seu mindset de vizinho, e que que pensam que as pessoas estão atingidos. Mas o sentido de se tornou o seu próprio network, por isso, se você não sabe, que o seuじ de se tornou um teatro voce de alguém que ainda possa se tornou como se tornou de novo. Então, a gente pode fazer isso para tentar melhorar que o seu corpo fosse mais forte. Você deve pensar que o seu corpo estava a se tornou que se tornou a sua vida. Ou se tornou a sua vida. Você não pode se tornou em si mesmos, não há senhoras e senhores objetivamente autoexistentes ou experiências de prazer, não há. São apenas experiências alucinadas da mente onírica. Enquanto você estiver nesse estado de sonho, essas pessoas parecerão verdadeiras. Mas quando você acordar, serão vistos como inexistentes. Você sabe que as pessoas dos sonhos não são realidade, não existem como você os percebe. Bem, é o mesmo com o nosso vizinho, este é um exemplo perfeito. Sentimos que o meu querido amigo sentado ao meu lado hoje é o mesmo amigo de ontem. Acreditamos que o vizinho que eu toco hoje já estava ali. Se eu lhe perguntar, o vizinho de ontem ainda existe, você dirá que não, porque intelectualmente entendemos que o objeto de ontem não existe hoje. Sabemos que as coisas mudam a cada momento. Mas quando tocamos nosso vizinho agora, achamos que o vizinho de ontem está ali hoje. A particularidade que quero realçar é que, se são mulheres e homens em estado de sonho ou em estado de vigília, ou qualquer fenômeno do mundo sensorial, eles não existem por si mesmos. Manifestam-se em nossa consciência, são rotulados por nossas superstições. Perca o vizinho autoexistente. Com o seu peixe da atenção plena, descubra que não existe vizinho autoexistente, um vizinho que exista por si mesmo. Aquilo que você toca com a mão é um vizinho não autoexistente. O seu vizinho não existe dentro de si, é manifestação de sua mente, é rotulado por suas superstições. Seus próprios conceitos engendram o seu vizinho. Quando os conceitos desaparecem, o objeto também desaparece, uma vez que o objeto e o sujeito são interdependentes. A mandala dualista entrou em colapso. Você experimenta a não-dualidade. Se eu lhe perguntar, o vizinho de ontem ainda existe, você dirá que não, porque intelectualmente entendemos que o objeto de ontem não existe hoje. Sabemos que as coisas mudam a cada momento. Mas quando tocamos nosso vizinho agora, achamos que o vizinho de ontem está ali hoje. Contemple isso. Perca o seu self autoexistente. Dá-se o mesmo com o seu próprio self. Eu toco outro. Mantenha sua atenção plena na claridade de sua consciência. Outra vez, o seu peixe de atenção plena observa atentamente e verifica como a mente do ego sustenta o self, esta natureza mais profunda, essa entidade concreta, desconectada e sólida, deve estar em algum lugar dentro de você. Desta vez, o intuitivo peixe da atenção plena captura as emoções do conceito do ego para então descobrir que o eu que parece existir por si mesmo, sem depender de nada, nem de uma única partícula dependente, não existe como parece, é totalmente inexistente em qualquer fenômeno, interna ou externamente. A visão do ego nascido simultaneamente, que mantém tal projeção do ego o conceito de eu, a fantasia que você construiu dissolve-se. Você, o buscador e a coisa buscada, dissolve-se, sujeito e objeto dissolve-se. Esta é a experiência. Você deve estar assustado. Essa é uma reação natural. Por tanto tempo você acreditou nessa projeção do ego, nesse ego nascido simultaneamente, nessa fantasia construída. Assim, você pode se sentir bem, quando essa fantasia se dissolve, é claro que o medo sobrevém. Durante um dos ensinamentos de Lamatsungapa sobre a vacuidade, ele percebeu que um de seus principais discípulos, um grande yogi, de repente agarrou-se a si mesmo. Lamatsungapa sabia que aquele gesto significava que o yogi havia experimentado a perda de seu eu, o senso concreto do self. Para o yogi, o universo inteiro se fora, seu self se fora. Estava em pânico, então agarrou a si mesmo para ter certeza de que ainda estava ali. Não se desaponte. É convencional. Abandone isso, deixe-se vivencie esse estado de consciência não subjetivo e não objetivo. Nada que não tenha sido rotulado por sua mente. Estas são apenas palavras intelectuais, minhas. Você precisa capturar isso em sua meditação com o seu peixe intuitivo de atenção plena, repetidas vezes. Quando você se aprofunda, o senso do eu auto existente desaparece. Essa é a verdadeira experiência de Mahamudra. Você descobre a vacuidade do eu não auto existente , o eu que é totalmente inexistente em qualquer parte dos agregados, a sua mente que o rótula de eu. Reconheça, como mostra um lama Jetsongapa e Nagarjuna, que você existe apenas no nome, que não há nenhum caráter de self. Este é um ponto difícil. Obter a experiência disso não é fácil. Comparativamente, é fácil se concentrar na claridade da consciência. Isso é fácil. Mas não é fácil captar a experiência do ego. Ele aparece de repente, sem que se espere, então você precisa estar preparado. Se não, como discutimos, você o perderá. O ego desaparecerá e será tarde demais. Só depois pensamos na solução. Eu queria que você vivenciasse este ponto com a pessoa que estiver sentada ao seu lado. Perceba que, quando você a toca, sente que há uma pessoa ali, que existe por si mesma, algo sólido, bem ali, um vizinho autoexistente, um vizinho que não depende de suas concepções sobre ele. É nisso que verdadeiramente acreditamos. Quando pensamos nessa pessoa, podemos descrevê-la relativamente. É deste modo, daquele modo, a pessoa ou seja, de repente, de fato, surre a consciência de que escorreu na seguinte significa que a pessoa possa acrescentar uma coisa com a pessoa. Se você pudesse ver, não é possível ver uma coisa. É por isso que você adotar. Não é possível entender a pessoa que está substances. E você não precisa ter que ser capaz de achar alguma coisa. Você sabe que o egoísse é um É um grande aluno que tem que ajudar na sua vida. É exatamente o que derrotou a pessoa. O ego quer mais, certo? O ego deseja encontrar algo ali, objetivamente, aqui está o meu amigo. Aqui é possível encontrar este sólido amigo. De jeito nenhum. A mente do ego deseja um amigo que saia de dentro de si, alguém definitivamente ali que não dependa de nada, que exista sem depender de nenhum outro fenômeno, em especial do nome, do rótulo, que venha de nossa mente. Esta é a concepção do ego. O fato é que, contanto que a mente relativa esteja aberta, os cinco objetos dos sentidos existirão, mas quando a mente relativa desaparece, a mente. Então, não, tem a ideia de que o sujeito e o objeto são fenômenos interdependentes. A existência dos cinco objetos dos sentidos depende da mente relativa. Mas, normalmente consideramos que tudo é auto-existente. Esse é um conceito ao qual falta realismo, não tem nada a ver com os objetos da realidade. De acordo com a realidade universal do Mahmudra, esse é um conceito errôneo. Não há nada que experimentemos neste mundo os sentidos que existam sem ser projetado por nossa mente e rotulado por nossa mente. Tal coisa não pode existir, nem mesmo relativamente isso sem mencionar que pudesse existir em última análise. Mas nós achamos que existe. Quando tocamos nosso vizinho, acreditamos que alguém está ali, autoexistente, separado de nossa concepção. Acreditamos que há uma pessoa sólida ali, que nossa mão teria tocado algo concreto. Isto é um equívoco total. Subjetivamente, não existe o vizinho, nem esse self. Objetivamente, não existe o vizinho nem esse self. Após identificarmos o que pensamos que o self é, bastará um momento apenas para percebemos sua vacuidade. Mesmo com a sabedoria introspectiva mais precisa, que busca o eu em todos os átomos do nosso corpo, em todas as partes de nossa mente, ou separado da mente do corpo, descobriremos o quanto é difícil reconhecer a autoentidade que o ego está segurando. Contudo, Lamatsungappa disse que, após finalmente identificarmos com exatidão essa falsa concepção do eu, a projeção do ego, levaremos cerca de um minuto ou um segundo para descobrir sua vacuidade, descobrir que esse eu não existe. É como ligar um interruptor, em um instante descobrimos a não-dualidade, a vacuidade, uma amudra. Obviamente, isso só é possível por meio da meditação, quando alcançarmos o samadhi. É absolutamente impossível identificar a entidade que a mente do ego possui apenas por meio do intelecto. Usar o peixe da atenção plena não é um exercício intelectual. É experiência. A força de nossa compreensão não conceitual do não-self ou da ausência de identidade contradiz os conceitos concretos, naturalmente. Para quebrar o conceito de self, usamos o peixe da atenção plena que nos ajuda a experimentar o eu autoexistente como não mais uma realidade, experimentar intensamente uma amudra. Vá lá fora e procure o eu. Quando você estiver recebendo ensinamentos de uma amudra, não medite apenas enquanto estiver sentado durante as sessões. Nos intervalos, enquanto caminha por aí metendo-se em situações, ao experimentar as coisas momento a momento, que se for sentir com você a nossa consciência e achar um amor muito é menor. Você se viu para o que se tornou a mente. Antes de ser uma pessoa e a gente se tornou com o seu amor de fracasso, essa é a vontade de se tentar cria. Não. Pois não. Se não se não tem certeza, não é? Pense. É o predicador que o seu foco costura e mais. Então, o que me enxista é o seu comportamento? A dor não é um tema de desviamento? Disse de desviar o seu corpo e o seu corpo nem é bem complexo. Admetendo a dor de definição a alma de um amigo de identificar o seu corpo, se desviar o seu corpo de identificar as coisas, essa é a inteligência e desperdição. o seu eu. É muito útil. É como se o seu guru lhe dissesse, agora, vá e procure o seu eu, busque pelo seu eu. Assim, quando você sai e apenas observa, analisando os conceitos concretos do eu, o eu existe ou não. Quando uma situação trouxer o eu, você verifica, o eu está aí. Essa prática é muito significativa. Nos intervalos entre as sessões, basta olhar. O ego vem por aqui, por ali. Confira, investigue com habilidade. De jeito nenhum deixe o ego e lembre-se a sua. Seguramente, se essas pessoas, a sua mulher foi sempre parte das sete. Quando uma mulher se levantou, ela vinha, sabendo que não era muito importante. Quando uma mulher se levantou, amou, sentia-me a minha. Depois de uma obrigada, se eu me tornei a minha. Assim, o seu love foi o seu filho. Quando uma mulher se levantou, me dupou a seu lado, Você vê que é bem e tão grande. Mas, se você não consegue dizer para você, você não sabe? Por exemplo, eu vou falar isso em mim. Nas minhas, eu mesmo que me sofres os resultados de você estão no ego, em ação. Eu não posso falar, mas não posso ver. distância de seus negócios. You can never want to be a friend or a friend, but can't wear it, as it does not depend on your mind. You can never get upset about your emotions. Você não pode conseguir que of various emotions be a sombra. Você diga que você quer que um brinquedo, um efeito, se você for a vida de vocês. a felicidade de sua própria mente, quando você sai pelo mundo e ouve as conversas normais das pessoas, é como o som de unhas raspando. A vida pode parecer um inferno, mas tenha compaixão pelos outros. O que você pode fazer é converter essas experiências em bodicita tanto amor, tanta compaixão por todos os seres vivos, especialmente aqueles que estão deludidos, enganados, que têm um ego muito grande, que não estão nem tocando a realidade. Quando estiver sobrecarregado pelas projeções do ego, por todo esse samsara em que a vida é uma grande experiência de não-auto-existência, você desenvolveu grande compaixão pelos seres que ainda não descobriram essa profunda realidade universal. Você pode ver como esses seres sofrem por causa de seu conceito concreto de ego, mantendo a noção de eu. A necessidade desses seres é imensa, eles têm muita insatisfação. Quem quer que seja, rico ou pobre, inimigos ou amigos não importa. Todos sofrem muito. Não tem junto a psych emergency. Tudo issoologia que você tão feliz em que des quieter a eu. Também evi� зczytaucht mesmo aqueles que sabem queemo dos seres convocados e muitos mergаем que têm medo deしょped Gröning. Qual é que eles possam dizer que a gente teria descoberta ao vivo e. Por isso, os lançados confortáveis estão e que, em virtude disso, jamais tocavam a realidade. Hoje em dia, também, diversos meditadores pensam que a verificação analítica do peixe da atenção plena não é importante ou que não é possível ter a experiência unidirecional do samadhi e usar simultaneamente o peixe da atenção plena. No entanto, o argumento de Lamatsungapa é que é factível e necessário. Você precisa usá-lo para analisar o que ocorre, não apenas para verificar quem está experimentando o selfie, como também para, em sincronia, verificar se você está se ausentando, se a claridade é forte, e assim por diante. Com o peixe da atenção plena é possível tocar a realidade, compreender o eu da não, dualidade, e a consciência da não-dualidade. Sem isso, o meditador acaba se afastando ou se perdendo estáia a grande preocupação. Outro problema é que algumas pessoas meditam por motivos erroneios, tem tanta aversão à realidade do mundo que rejeitam tudo e depois tem problemas psicológicos. Vão meditar e acabam em um. Hospital psiquiátrico É possível. A experiência da meditação não contradiz a realidade convencional. Quando você medita, pode chegar a um ponto em que experimente a mudança. Na hora, o conhecimento é a experiência de um ponto de trás de o seu pergunto, e a pessoa acha que praticamente é uma pessoa que devia ter por meio de coisas e a nossa mente. Quando você tem um espaço de desfazer, você tem uma forma de importante. How about it? Talvez não tenha poder dar o seu inscrito. Você mostra que você estava췄ada, não estava ruim por enquanto em que você tinha uma experiência de vacuidade, sem convenções, sem nirvana, sem samsara. Você pode se tornar facilmente nilista por causa dessa experiência de meditação, pensando que isso contradiz a realidade relativa e que, portanto, nada existe. Contudo, ter a experiência da não-dualidade na meditação não significa que, convencionalmente, não exista o self ou nada mais. Existe! Causa e efeito, sim, existe, as quatro nobres verdades, sim, existem. Quando você interrompe a sua meditação de um mau tamanho, o que fica de uma forma que, de uma forma que o qual o que está acontecendo em sua vida, ele não se interrompe. Mas, em seguida, o seu alvo e o seu próprio alvo, o seu alvo com sua mente. E o seu alvo, o seu alvo, o seu alvo e o seu alvo. E o seu alvo, sua mãe, o seu alvo e o seu alvo. E o seu alvo é realmente do lado. O seu alvo e o seu alvo e o seu alvo. E o seu alvo já havia todo o seu alvo. Mas, portanto, o seu alvo e seu alvo e o seu alvo, se apresenta a sua mente, não se apresenta o domínio. E que muitos, não se importam, não se importam de um vídeo, não se importam de um vídeo, não estão de 아닌 forma, mas se a gente não está de novo, tem uma outra uma, a nossa oportunidade é de confondição. Elas estão importantes, no meio dos poucos, para a sua vida. Os fundamentos de comunidade têm também um nível de dança, e como você percebe, da não autoexistência, tudo o que experimentamos por meio dos sentidos e da consciência mental ainda parece existir como surge para nós, dualisticamente. No momento em que abrimos os olhos, percebemos tudo, inclusive o nosso próprio eu, de modo dual. O Panchen Lama nos diz que, com o tempo, depois de nos familiarizarmos com nossa meditação à mudra repetidas vezes, como descrevemos, sempre que investigarmos em detalhe como qualquer objeto dos seis tipos da consciência aparece, o modo como esse objeto existe surgirá sem disfarce vividamente. Em seguida, o Panchen Lama diz Co-ch beast. Resumindo, não se apegue à existência inerente de quaisquer objetos que apareçam como sua mente e assim por diante e sempre sustente, com certeza, o modo como existem. Com esse entendimento, todos os fenômenos do Sansara e do Nirvana estarão unidos em uma única essência. Veja bem, uma Amudra descreve a realidade universal de todos os fenômenos existentes, não apenas o eu. Mas, no começo, não é importante descrever a não autoexistência de coisas externas. Primeiro, precisamos experimentá-la em relação a nós mesmos. Precisamos eliminar o conceito de ego, essa entidade real que nunca existiu no passado, não existe agora e jamais existirá no futuro. Depois de alcançarmos essa realização, será fácil experimentar a vacuidade de todo o resto. Tendo descoberto a não-dualidade de nosso próprio eu, descobriremos a não-dualidade de todo o universo. O Panchen Lama cita o grande Ariadeva. Qualquer um que veja uma entidade verá todas as entidades. Qualquer que seja a vacuidade de um, será a vacuidade de todos. Um vislumbre de uma Amudra Tântrico Agora, o assunto é diferente. Discutiremos a meditação Amudra pela perspectiva do Tantra, do Tantrayana. O Panchen Lama diz em seu texto. Uma Amudra Tântrico é uma Amudra de Saraha, Nagarjuna, Naropa e Maitripa. Aí, a clara luz do grande êxtase é produzida a partir de meios hábeis, como penetrar os pontos vitais do próprio corpo vaja. É a quinta essência dos mais altos Yoga Tantras ensinados no corpos das obras essenciais dos grandes Siddhas. Desligamento da Agência de Turismo Podemos dizer que temos dois tipos de mente, residente turista. Todos os conceitos relativos são pontos de vista da mente turista, da mente do visitante. Segundo o Tantra, a sabedoria da mente turista não basta para entendermos a não-dualidade, nós precisamos despertar nossa mente residente. É a residente porque está sempre lá, passando de vida em vida, fluindo continuamente. Em tibetano, Nielsen significa sempre presente nossa mente original, nossa mente fundamental, a mente de clara luz. Mas essa mente não tem chance de funcionar, nem chance de perceber a realidade universal, porque a mente turista, a mente convencional, a sobrecarrega. Desse modo, a meditação tântrica do Mahmudra é o método que usamos para manifestar a consciência residente, nossa consciência de clara luz, e transformá-la em sabedoria de êxtase transcendental. Para realizar isso, precisamos silenciar a mente turista. A mente turista surge porque temos agência de turismo. A agência acolhe os turistas, certo? A agência de turismo funciona pelos olhos, ouvidos e outros sentidos, dos pés à cabeça. A mente turista é energizada e reproduz continuamente superstições e confusão, como já discutimos. Para impedir o surgimento da mente turista, precisamos fechar a agência de turismo. Os componentes do corpo Como já citado, nosso corpo é uma combinação dos quatro elementos. Possuímos também uma rede de canais sutis que percorrem todo o corpo, inclusive os três principais canais, o direito, o esquerdo e o canal central. Além disso, existem as energias sutis de vento que fluem nos canais. Também temos vários chakras ao longo do canal central, na coroa, na testa, na garganta, no coração, no umbigo, além dos chakras inferiores. E temos a Kundalini vermelha e branca. Em geral, as energias eólicas que fluem por todos os canais energizam a negatividade, os vários pensamentos supersticiosos, porque nossos estados mentais estão conectados aos ventos. Temos um ditado, a mente cavalga nos ventos. Para ativar a mente residente, nossa mente de clara luz, precisamos impedir que os ventos fluem nos canais externos e fazer com que entrem e se estabilizem no canal central. Isso, naturalmente, impede que a mente turista, as delusões, funcionem. No entanto, como alguns canais são amarrados em vários pontos ao longo do canal central na coroa, na fronte e em outros locais formando os chakras, os ventos e as mentes que os cavalgam não podem entrar. Nós é que precisamos abrir os chakras. A mente residente atua na hora da morte. Esse processo acontece de modo natural na hora da morte. Primeiro, o nosso corpo grosseiro para de funcionar, em seguida os níveis mais sutis de energia física, os ventos, gradualmente abandonando o corpo e demorou a morte. Primeiro, o corpo, a mente vazou para a mente cair de isson. Do que os caras dignificados têm na hora da morte. se torna a morte. Quanto em senhora, a mente e a mente éationsfinificado, o corpo e a mente estão livres, morando hoje em vez de. No entanto, se a mente é estranha, se transforma ao meu trabalho. O corpo é continents. O corpo é capaz de se sentar. Há um corpo de energia e 무ito. M das entretas em uma forma de risadas na força. deus. Porém, esses yogas não precisam esperar até que a morte chegue para vivenciar isso. Podem passar por esse processo de dissolução durante a meditação e despertar a mente residente. Com sua concentração comprovada, podem parar os níveis mais grosseiros da mente e os ventos associados, fazendo com que eles entrem no canal central e ali se estabilizem. A mente turista desaparece, e agora a mente residente, a mente da Clara Luz, pode se manifestar. Pratique no contexto do Yoga da Deidade Você precisa praticar tudo isso no contexto minhas vições. E houve uma questão de desligar de um que eu acho que a gente tem menos tempo. A sua mente que você fazia abordar o que você acha que você está tentando com as minhas vições. O que você faz é no meio da minhaняя e depois se dissolve em vacuidade. Em seguida, apenas contemple em silêncio. Neste ponto, você pode, se quiser, usar a abordagem do Sutrama Mudra, conforme aconselhado por sua santidade, o Dalai Lama. Contemple a claridade da experiência de sua própria mente unificada com a sabedoria transcendental da clara luz de Guru Vajadara. Esteja apenas ciente disso e se deixe ir, sem intelectualizar, ah, meu Guru é isto ou aquilo. Em seguida, manifeste-se em vacuidade como a divindade. Você pode visualizar-se como Vajadara, Vajazatva, Eruka, Taroa Valokiteshara, ou qualquer outra divindade. Meditação no fogo interior Agora, você precisa fazer uma meditação técnica para abrir os chakras. Para os iniciantes, o fogo interno, ou tumo, é a melhor. Nessa meditação, você se concentra no chakra do umbigo. É possível usar os outros chakras, inclusive o chakra do coração, mas o chakra do umbigo é o melhor para trazer os ventos e a mente para o canal central, e é muito mais sensível à sabedoria crescente. Focar no chakra do umbigo faz com que as energias do vento sejam direcionadas para lá. Na verdade, qualquer que seja o chakra que você contemple, a energia automaticamente vai para lá. Talvez você já esteja familiarizado com a meditação da sílaba, semente. Neste momento, como a divindade, respire uma luz branca de bem-aventurança, imaginando-a como por energia proveniente do espaço, dos budas, dos bodhisattvas. Depois, contraia os músculos inferiores e erga a energia de baixo você pode visualizá-la na cor amarela. Focalizando o chakra do umbigo, pressione, prendendo a respiração, até que seja impossível aguentar mais. Então, expire! Contemplar o chakra do umbigo dessa forma produz energia térmica, porque a Kundalini vermelha, que é a fonte de calor do corpo, predomina no umbigo. Isso faz com que a Kundalini branca flua do chakra da coroa, que energiza o êxtase. Mesmo que você espere só um pouquinho, pode ser muito poderoso. Quanto mais forte for a sua concentração no chakra do umbigo, mais forte a energia chega naturalmente, toda a energia para o canal central. E quanto mais forte a energia, mais poderoso é o fluxo da Kundalini feliz. As escrituras dizem que você não precisa se preocupar com o olfato de a energia de êxtase da Kundalini vir ou não, porque esta flui para baixo automaticamente. Por exemplo, se você colocar manteiga acima e fogo abaixo dela, automaticamente a manteiga derreterá. É natural. Agora, sua consciência fundamental sutil, sua consciência clara, experimenta a vacuidade, a não-dualidade, simultaneamente a explosão da felicidade. Esta é a união da experiência superior, eterna e feliz com a compreensão da grande vacuidade. Esta é a experiência tântrica de Mahamudra. Pratique o máximo possível. Agora você tem um entendimento do Mahamudra tântrico pelo menos um entendimento rudimentar. Se você já recebeu uma iniciação do Yoga Tantra superior antes, está qualificado para praticar. Realize essas práticas o máximo de vezes possível. Creio que esses ensinamentos já foram dados suficientemente. Isso é o que podemos fazer por agora. Parte 3 Viver com Mahamudra O Viver com a Cácero é bem presente O Há Cácero nem apagado em Jesus. A計画ou isso que não pode ser um partilho individual. Outra coisa é incrível. O Cácero de Filipe é um essere muito técnico. Mas isso faz isso. Como já fez o que o Há Cácero para a Cácero, o Há Cácero é um enteamento? A primeira coisa é que a sua amстьou o que vai estudar é um conjunto de sucesso. É que o Viver com umOTTOM global. É que o que a sua está utilizada é uma Aproveite sua vida. Ao praticar uma Amudra, você cultiva a habilidade de desenvolver a claridade interior e de ir além do mundo, ao mesmo tempo em que dá continuidade a sua vida no mundo. Você pode tornar sua vida humana profunda, e isso será maravilhoso. Uma Amudra é simples. Não é preciso acreditar em nada. Uma Amudra não envolve nenhum ritual tibetano. Em sua própria casa, você simplesmente visita sua própria realidade, sua própria mente. Não é preciso acender incenso ou vela. De fato, para mim, o incenso é um inimigo. Prefiro o incenso ocidental, o perfume. Assim, não quero que você pense que o lama-eixa aparece e empurra a cultura tibetana para você. Espero nunca forçar nada. O principal é ter atenção plena, limpida e clara de sua própria consciência. Isso é fascinante, é maravilhoso, suficientemente bom. Use a sua mente de atenção plena. A função da atenção plena é ajudá-lo a estar ciente daquilo que acontece ao seu redor nas situações da vida. Não é preciso que você reaja o tempo todo. Como no exemplo das duas pessoas que caminham juntas, você precisa manter o foco. Perceba o que ocorre ao seu redor, mas não se distraia com isso. Você acabou de deixar ir. Você sabe o que está acontecendo, mas não conceitue como bom ou ruim. Não. Esteja apenas ciente. Aprenda a mudar o seu relacionamento com tudo, comida, roupas, pessoas. Mude as projeções que vem de sua mente convencional, a realidade de sua vida se manifesta a partir de sua consciência convencional. Você deve aprender isso, praticar de novo e de novo. Uma só vez não é suficiente para levar alguém às mais altas realizações. É preciso praticar repetidamente, e assim essa visão se torna indestrutível. Veja a vida como uma ilusão. Depois de desenvolver mais claridade, você não será absorvido pelos objetos externos. Você os vê, mas tem espaço para reconhecer que eles são a visão falsa de sua imaginação fantasiosa. Você pensa, ah, estou experimentando uma ilusão. Então, não tendo conceitos tão pesados, você não cria um karma pesado. Veja todas as suas atividades como ilusórias, como sonhos. Traga a sua experiência de não-dualidade de sua meditação para a sua vida. Aprenda a reconhecer que tudo vem de seus conceitos. Quando falamos de não-dualidade, há a conotação da experiência de ser onipresente, de abraçar toda a realidade universal. Perceba que o seu eu de não-dualidade abraça todos os seres vivos universais. Tente experimentar o que estiver acontecendo, sem muitos conceitos. Durma em paz. À noite, quando for dormir, deite-se, torne o seu corpo relaxado e ponha a mente em um estado de claridade e ausência de identidade. Em seguida, durma em paz. Seu sono será muito mais claro como se fosse meditação. Até o sonho pode se tornar profundo, um caminho para a iluminação. Reflita sobre a vacuidade antes de adormecer. Às vezes, durante o sono, pode haver obstáculos físicos ou mentais, mas o Buda diz que meditar na vacuidade é uma grande proteção, e que, com isso, ninguém poderá prejudicá-lo. Enquanto você dorme, é possível estar ciente do que está acontecendo no quarto, é quase como se você não tivesse certeza de estar acordado ou dormindo. Isso surge de uma meditação bem-sucedida. Eu acho que é natural, não algo especial. Isso comprova a beleza dos seres humanos, e que podemos fazer qualquer coisa, é simplesmente uma questão de decisão. Depois, saia da vacuidade e dê seguimento à sua vida, fazendo o que precisa ser feito, todas as coisas convencionais. Quando você pratica o Tantra Yoga ou qualquer outra forma de saber, pode desfrutar dos prazeres que experimenta, qualquer que seja sua fonte, você não precisa parar de ter prazer. Use-o para desenvolver paz interna, o êxtase interior. Isso lhe trará satisfação. Acho que você já entende a diferença entre a gratificação sensorial e o prazer obtido com a meditação, muito mais satisfação. Mesmo inconscientemente, em algum nível você sabe. Acredito que todo ser humano, em algum momento, experimenta a qualidade interior da paz, a qualidade interior da felicidade, a qualidade interior do amor. Nós temos esses tipos de experiências. Mas não os temos continuamente em nossa prática, e talvez não tenhamos integrado essas experiências em nossas vidas. Não faça demandas ao mundo exterior Quando você encontra sua própria claridade, fica mais tranquilo e satisfeito. Você não culpa, e não faz exigências ao mundo exterior, não exige prazer de outras pessoas. De fato, se o mundo externo não funcionar para você, que importância tem isso? De alguma forma, você não tem mais medo de não conseguir chocolate porque encontrou seu próprio chocolate interior. Dessa maneira, é possível liberar a sua mente. A natureza desse estado de paz, o estado de claridade, é o amor. Não há espaço para a energia do ódio. O amor é suave, gentil, relaxado. Claro, é difícil permanecer nesses estados, é preciso muita prática. É preciso desculpar a sua vida. Mas, quando você está feliz, quando está satisfeito, passa boas vibrações aos outros. É muito prático. Lembre-se do Dharma quando as coisas ficarem difíceis. O Dharma deve ajudá-lo quando as coisas ficarem difíceis. Quando os comunistas chineses nos expulsaram, o Dharma era a única coisa que me restava. E eu era grato. Dharma era minha comida, então. Quando chegamos aos campos de refugiados, a comida de verdade, o dá o prato indiano com lentilhas, e o arroz, era um desastre. Só o cheiro daquilo me deixava para a vida. Não era nosso hábito comer lentilhas e tínhamos desenteria. A única coisa que ajudou foi o Dharma. Eu tinha 25 anos de idade, e minha vida era cuidar de outras pessoas, primeiro meus pais e depois meus tios, no mosteiro. Eu não havia explorado nada sozinho. Por isso, foi importantíssimo para mim exilar-me e enfrentar a realidade no mundo maior pela primeira vez. Dharma era a única coisa que me restava, a única coisa que me ajudava a perseverar. Não é que todos vocês virão a descobrir uma mudra ou virão a se tornar grandes Yogis e os seus filhos. Mas, eu quero que vocês sejam práticos. Na vida cotidiana, quando surgirem dificuldades, quando você estiver confuso, entre dentro de si mesmo por alguns minutos, toque sua própria claridade, sua própria experiência de não, dualidade, lembre-se do seu estado natural. Isto é extremamente importante. Olhe para o céu Às vezes é bom que, com intensa consciência, você simplesmente olhe para o céu azul. Não precisa olhar realmente antes, experimente apenas o espaço, o infinito. Em seguida, você pode trazer essa experiência para a sua própria consciência. Ou olhe para o sol da manhã, para um corpo de água, um lago, isso é excelente. Apenas assista, sem discriminação. Em seguida, feche os olhos e a claridade estará ali. Isso é suficientemente bom. Mantenha apenas a memória da claridade de sua própria consciência. Esta é uma forma direta e rápida de interromper um espaço, a única consciência que você possa se sentir. Quando a gente jáuda toda uma consciência com a própria consciência, os olhos e os olhos e a mente. Se você pode não me assinar, talvez me deixe de encontrar uma consciência para as pessoas. Outro aqui, a palavra, a palavra, a legenda, a honadora, a obra que está caracterizada é uma consciência, e a forma de identificar a êxita esperada. Outro ali é um ambiente, que a força que você acaba por dar. E isso ainda não significa estar muito mais importante. E a impressão de uma Vá para a teoria de meu coração que já estudou agora. No capítulo 6, existe uma parte baixa entre o índio e o índio e a sua grande parte de — Não é possível, é possível isso. — É possível ou não se inscrever? — O que você tem assistido, quando você sabera-me como líder e liderança sua nossa grande vida? Quero saber se quiser que você se sentou em mente de um reino e que você fosse analisado todo o ensinamento, repetindo a matéria do dia que ouviramos de nosso lama. Cada um de nós repetia os tópicos dados, de trás para frente, e depois debatíamos sobre aquilo o máximo possível para deixar claro em nossas mentes. Em seguida, cada um de nós ia para o próprio canto e repassava tudo aquilo em meditação. Era essa a nossa rotina. Eu gostava muito de tudo. Você pode fazer o mesmo. Ou talvez você e seus amigos possam se reunir por apenas 10 minutos de meditação. Isso vai ajudá-los a relaxar. Esta é a beleza de alguma coisa. Mesmo que como você teve, todas as pessoas se dizem no seu computador, de outro lado, você pode aprender a regrasão. É uma linguagem natural. Teja preocupado a ideia de que você era a razão. Agora, as pessoas não havia se termina de ajuda ao fim de ficar cumprindo. A gente não tinha que ficar questões de amor a cada vez. Pode ser um problema. A gente não pensava de que até ficar. Seja numa coisa mesmo com o acostumado de uma coisa que podia estar hoje para o único aparentemente do potencial, a única vez e a única coisa da vida. E estabelecer uma pounding, quando eu agradeço mais pesados em sua divulgação de um projectil que a gente tem que fazer isso. Mas, se não lhe for possível, mantenham-se em silêncio. O silêncio é o melhor. De qualquer forma, julgar os outros é uma perda de tempo. Já temos bastante responsabilidade ao cuidarmos do nosso próprio mundo. E isso não ajuda, não é lógico. Certamente, se for para ajudar o mundo, sim, critiquem, protestem, façam isso pelos outros. Mas se não for para ajudar, mantenham-se em silêncio. Esta é a minha filosofia. E assim você aproveitará a sua vida. Organize um retiro É bom organizar um retiro de Mahmudra, uma semana, dez dias, o que você puder gerenciar. Siga o exemplo de Milarepa. Milarepa passou anos em retiro, sozinho no Himalaia, vivendo como um canguru. Tudo o que ele comia era grama. Não conseguiríamos viver assim nem por uma semana, mas, de fato, isso não é necessário. Podemos comermos liriquecido, esqueça a grama. Algumas pessoas dizem que é egoísmo fazer retiros. Que atitude errada! Ajude os outros. De qualquer modo, ser budista não significa que você precisa sair em retiro para meditar. Quando sua mente não estiver transparente e clara, então faça um retiro. Se sua mente estiver boa, você poderá ajudar outras pessoas e servir aos outros. Você pode ajudar outras pessoas com meditação, relaxamento, pessoas ligadas aos negócios, trabalhadores. Ajude-os a vida de um corpo. Não precisa saber como trabalhar sem agressão, sem perturbar os outros. Você pode explicar como a mente funciona, não é necessário fornecer toda uma sofisticada filosofia. Simplifique as coisas para adaptá-las à sociedade. O budismo tem vários métodos, muitas formas de ajudar diversos tipos de pessoas em diferentes contextos. Você precisa tocar as pessoas, magnetizar suas mentes. Mas não pode forçar o dharma, aqui está o Mahamudra. Eu vou tocar sua mente. Estude este Lao-hin. As pessoas vão surtar. Mas se lhes mostrarmos alguma meditação simples, o efeito pode ser profundo. Desistir de outras práticas Algumas pessoas dizem que o Mahamudra é tão especial que não é necessário fazer outras práticas. Elas pensam, ótimo! Agora não preciso colocar o meu corpo limpo em um tapete sujo para fazer prostrações. Bom, se você pode meditar em Mahamudra 24 horas por dia, se você pode sustentar um estado de felicidade, será excelente. Então, você está certo. Mas quem consegue fazer isso? Precisamos praticar Vajasatva, lembre-se, para subjugar os delírios, para eliminar obstáculos. E devemos desenvolver compaixão. Isso levará ao Mahamudra. As práticas preliminares são necessárias para realizar a vacuidade. Não podemos ser arrogantes, dizendo, agora que recebi Mahamudra, não preciso fazer essas outras práticas. Tenha cuidado. Pense nisso. Nós nos veremos novamente. Poderíamos conversar sobre este assunto por toda a vida, mas acho que, para o momento, já é suficiente. Tive a sorte de conhecer todos vocês e me diverti bastante. Agradeço aos mediadores e aos organizadores por todo este grande trabalho, em especial aos pais de Ian, que doaram tanto amor a este retiro. Vamos dedicar o mérito destes ensinamentos ao bem-estar de todos. Uma última coisa. Não se satisfaça apenas com o que falei aqui. Desenvolva sua prática e a sua vida. O que vocês fizeram aqui é significativo. Vocês estão realmente trazendo o Dharma para o mundo ocidental. Por isso, agradeço do fundo do meu coração. Quando tiverem dificuldades e se surgirem dúvidas, escrevam para mim. Eu sou o responsável. Quero trabalhar em estreita colaboração com vocês. O mundo ficou tão pequeno agora não vou fugir de vocês. E nós nos veremos novamente. Parte 4. O texto raiz. O principal caminho dos conquistadores. Não vou fugir de vocês. E nós nos veremos novamente. O texto raiz do Mahmudra da preciosa tradição Oral Gendem. Do primeiro Panchen Lama. Loza Shokyu Jyautzen. Homenagem e promessa de composição Namu Mahmudraya. Homenagem ao Mahmudra, à natureza em tudo onipresente. Eu me curvo com respeito aos pés do incomparável Guru. O senhor dos Siddhas que ensina o puro e simples estado da realidade. A esfera indivisível e inexprimível da mente vaja. Tendo condensado a essência do oceano de conselhos sútricos e tântricos, escreverei as instruções da tradição oral de Gendem do Mahmudra. Do Supremo Siddha Dhammavajo e de seus seguidores, que dão instruções perfeitas. Este texto tem três partes. Preparação, prática real e conclusão. Preparação Primeiro, busque sinceramente refúgio e gere a Bodhicitta. Visto que estes são o portal e o pilar central dos ensinamentos e, em particular, do Mahayana, não deve consistir em meras palavras. Porque ver a realidade da mente depende de acumular mérito e purificar a negatividade. Powhitação Pelo menos 100 mil vezes, recite primeiro o mantra de cem sílabas pelo menos 100 mil vezes, e faça o máximo de centenas de prostrações possíveis enquanto recita a confissão de quedas. Do fundo do coração, faça repetidas solicitações ao seu Guru Raís que é inseparável de todos os Buddas dos três tempos. A prática propriamente dita. Há muitas maneiras de explicar o Mahmudra, e essas maneiras se enquadram em duas categorias, o Sutra e o Tantra. Um Mahmudra tántrico é uma Mahmudra de Saraha, Nagarjuna, Naropa e Maitripa. de um corpo. Aí, a luz clara do grande êxtase é produzida a partir de meios hábeis, como penetrar os pontos vitais do próprio corpo vaja. É a quintessência dos mais altos Yoga Tantras ensinados no corpo das obras essenciais dos grandes Siddhas. O Sutra Mahmudra é a maneira de meditar na vacuidade ensinada explicitamente nos sutras extensos, médios e condensados da perfeição da sabedoria. Nagarjuna, o área supremo, declarou que não há outro caminho para liberação além deste. Aqui, farei um comentário de acordo com a intenção de Nagarjuna e mostrarei como se iniciar na natureza da mente de acordo com as declarações dos gurus da linhagem. Técnicas Segundo os Sutras Embora chamado por muitos nomes união inata, caixa de amuletos, sabor quíntuplo igual, quatro sílabas, pacificação, isolamento, grande perfeição, conselhos sobre a visão intermediária etc., quando um Yogi hábil nas escrituras e na lógica do significado definitivo, e que tem experiência, analisa, tudo converge em uma única intenção. Buscar a visão após a meditação da quietude mental Entre as duas abordagens de, um buscar a meditação da quietude mental com base na visão e, dois, procurar a visão com base na meditação de quietude mental, a explicação aqui segue a segunda abordagem. Meditação na respiração de nove ciclos, refúgio e bodhicitta Em um assento adequado à absorção, adote os sete elementos essenciais da postura física e proceda à limpeza dos canais com a meditação da respiração em nove ciclos. No começo, com atenção plena e lúcida, libere por completo todas as impurezas e, com uma mente pura e vituosa, busque refúgio e gere bodhicitta. Guru Yoga Medite no caminho profundo do Guru Yoga, e depois de fazer centenas de fervorosas súplicas e assim por diante, dissolva o Guru em si mesmo. Reconhecimento da natureza convencional da mente Nesse estado em que você é inseparável de seu Guru, não permita que sua mente conceitual tenha receios ou expectativas, e faça com que sua mente entre em equilíbrio sem a menor distração. Esta não é a sensação de atividade mental que sua mente se desmaiou ou se desmaiou ou adormece. Comece a observar sem distração, e, com atenção plena, mantenha sua mente atenta a todo e qualquer movimento. Firme-se e veja, a olho nu, a natureza daquilo que é claro e conhecedor. Identifique todos os pensamentos conceituais que surgirem. Sobretudo, como um espadachim em um duelo, se esforce para cortar quaisquer pensamentos conceituais que surgirem. Quando terminar de cortá-los, descanse sua mente, e, sem perder a tensão plena, solte-se em um relaxamento. Como é dito? Contraia-se, permaneça tenso, relaxe em seguida e, então, coloque a mente. E? Quando se solta a mente que esteve presa em um emaranhado, sem dúvida, isso a libertará. De acordo com essas declarações, relaxe sem se distrair. À medida que você olha para a natureza de quaisquer pensamentos conceituais que sujam, eles desaparecem por si mesmos e despontam uma vacuidade. Da mesma forma, se você investiga quando a mente está imóvel, uma claridade de vacuidade não obstrutiva torna-se vívida. A isso se chama perceber que a quietude e o movimento estão integrados. Reconheça com o movimento da mente quaisquer pensamentos conceituais que forem gerados, e, sem bloqueá-los, concentre-se em sua natureza. Isso é semelhante ao exemplo do pássaro que voa de um barco. É dito, como o corvo que voa de um barco, e, depois de secundá-lo, pousa novamente no mesmo lugar. Tendo praticado dessa maneira, a natureza de qualquer equilíbrio é um espaço de vacuidade, que, não sendo obstrutivo, é lúcido, claro e desembaraçado de qualquer coisa material. Também é vívido, já que qualquer coisa pode aparecer. Essa realidade da mente é, de fato, percebida diretamente pela visão compenetrada, mas não pode ser indicada, compreendida ou denominada isso. Hoje em dia, a maioria dos grandes meditadores da Terra das Neves concorda que colocar a mente de maneira relaxada em qualquer que seja o entendimento, sem a ferramenta, é conhecido como instrução que desperta a Budeidade. Eu, Choque Jeltsin, digo que, para iniciantes, esse é um método surpreendentemente hábil que estabelece a quietude mental, e uma forma de atrair a mente convencional. Reconhecimento da realidade final da mente Quanto à maneira de introduzir a realidade da mente, registrarei a instrução oral de meu Guru Raiz. Meu Guru Raiz é a sabedoria imaculada de todos os Budas, que assumiu o aspecto de um monge vestido de açafrão e que removeu a escuridão de minha mente confusa. A partir desse próprio estado de equilíbrio inicial, investigue inteligentemente, com sutil consciência, a essência do indivíduo que está meditando, como um pequeno peixe que se move em águas translúcidas e sageni que seu corpo, e que marcelo de sua mente, a partir da essa função de um corpo, que é grande, que é grande que te enviaste no lugar, o seu corpo, e de sua mente à lei. As pessoas, minecraft, lhe reemendem a lógica, o que foi feito? As pessoas que me lembraram se itensamente restarem a questão de verdade, e as pessoas atingiram os cílios e figuras. Eu me lembro que não pudesse ganhar dinheiro, se eu me abençoar as pessoas. E as pessoas, as pessoas que me animaram a proseguiriam em equilíbrio, sustentam um equilíbrio semelhante ao espaço, unifocado, sem distrações. Acima de tudo, a partir do estado de equilíbrio, vários objetos aparecem e se proliferam nessa vacuidade não obstrutiva que não se estabelece como material, forma. Reconheça esse contínuo não obstrutivo, a mente que se envolve continuamente, como clara e conhecedora. A mente que concebe parece não confiar em mais nada, e quanto aos objetos que apreende, o protetor Chantideva declarou no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva . O que é chamado contínuo seu poder, que se não corresponde junto a essas coisas sobre o seu, não é possível o que não se veja, então o poder de um ser humano, assim, o droit de uma forma que nunca vai se juntar. Por isso, se você está perdendo, se não se demanda exigente. A ideia era do que foi um烈, quando você lembrou de um ser humano, se você trocaria em uma forma de responsabilidade. É um ser humano humano, e eu também entendi o que é de um ser humano, e a vida de uma solução de vocês. Quanto menos não conseguir seu mundo nem se treinar, você melhorar e seu poder, os possam ser desistidos, e o poder na sua vida, sua clothes, sua e a vida, sua vida, uma grande e insuperável iluminação. Essa é a alguma coisa que se mostrava meio cedo e pura, mas me mostrande. Por que mesmo que você, vivendo, se mereça um pouco nesse sentido de sucesso, e se sentir de você investigar em detalhe como qualquer objeto dos seis tipos de consciência aparece, o modo como esse objeto existe surgirá sem disfarce vividamente. Reconheça o que quer que surja em sua mente. Resumindo, não se apegue à existência inerente de quaisquer objetos que apareçam como a sua mente e assim por diante e sustente sempre, com certeza, o modo como existem. Com esse entendimento, todos os fenômenos do Sansara e do Nirvana estarão unidos em uma única essência. Arhadeva confirma isso explicando que, 400 versos 8.16. Qualquer um que veja uma entidade verá todas as entidades. Qualquer que seja a vacuidade de um será a vacuidade de todos. A mente que está devidamente colocada em equilíbrio na realidade está, de fato, completamente livre de elaborações com relação ao Sansara e ao Nirvana, como a existência, a inexistência e assim por diante. Depois que você se erguer desse equilíbrio, e quando investigar, verá que, embora agentes, ações e originações dependentes existam apenas por intermédio da imputação de um nome, eles ainda inegavelmente seriam margadas em uma consciência. A pena que elas estão acontecendo, a partir da história de uma que estímulo foi o melhor que as pessoas estavam na raça de muitas viadas. A primeira maior distância foi o que, por exemplo, a palavra era um nome de algum nome da realidade que, por exemplo, a palavra em que há uma liberdade de alcançamento a imputação de todos os seus milímetros. A primeira palavra de que elas foram abençados em um bom conjunto de um etnico comum, os senhores abençoaram para a sua vida. Eram homens, vários homens, os homens, os outros penos, os homens que podem como um drama de lunáticos, Gendon Jautzen, com o grau dos dez campos do conhecimento, e Cherav Senji, de Ayrton, com o grau dos dez assuntos mais árduos, vivem de acordo com a conduta de rixis nos vares isolados das montanhas e seguem este caminho como essência de sua prática. Muitas vezes eles me pediram que introduzisse uma mudra deste modo. Em particular, o próprio grande ensapa, o onisciente conquistador e senhor dos mestres com realizações, disse. Escrevi uma explicação semelhante ao Laurin dos Kadampas que parte da maneira correta de confiar no mestre espiritual e vai até a obtenção da excelência da quietude mental e da visão extraordinária em uma canção de realizações, como o conselho para mim e para os outros, sem incluir, no final, este caminho que acaba de ser explicado. Não sou capaz de registrar a instrução suprema de uma mudra que não é bem conhecida na Terra das Neves. O que não foi registrado naquele momento, devido a restrições, foi planejado para um período posterior. Isso é entendido por uma afirmação que se estabelece, por exemplo, pela declaração do Sutra de Lotus. Como se trata de um objeto a ser completamente realizado pela pura sabedoria de um Buda? Não sou capaz de registrar a instrução do Sutra e do Tantra e o fluxo indefinido de bênçãos daqueles que realmente praticam este caminho. Tornei-me também parte desta linhagem a partir do mestre sem paralelo, o rei dos chakras, até o meu próprio guru raiz, Sanji Yeshe, que tudo sabe e tudo vê. Sem introduzir as impurezas do Samaya, compus este texto em Gandinampaga como tratando para disserir a o seu cargo da sua alma. E quando se trata, alguns doutores vendem a sua cabeça dentro de um campo deBlade para Plata e um de seus corpos lentes, um mestre de uma mudança para que o seu corpo era parecido a respeito dos grupos de trabalho de toda a sua vida. Em seguida, as pessoas que têm de uma criação de Fleta, as pessoas que iam serão descobertas em alguns que estarem de idade, seus amigos e seus amigos. principal, Lama Zopa Rinpoche, também ministraram cursos e retiros para estudantes estrangeiros. A pedido deles, Lama Esche fundou centros na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa e, em 1975, deu a esse grupo crescente de atividades o nome de Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana . Atualmente, a FPMT abrange mais de 160 centros, monsteiros, projetos e serviços em todo o mundo, sob a orientação espiritual de Lama Zopa Rinpoche. Outros livros de Lama Esche, Introdução ao Tantra, Energia da Sabedoria, a Felicidade do Fogo Interior, tornando-se Vajjazzatva, tornando-se o Buda da compaixão e quando o chocolate acaba. Sobre a editora Monja budista desde o fim dos anos 1970, a venerável Robina Cochin trabalha em período integral para a FPMT, fundada por Lama Esche e Lama Zopa Rinpoche. Ao longo dos anos, atuou como chefe de conteúdo da Wisdom Publications, editora da revista Mandala, diretora executiva do Liberation Prison Project e professora de budismo. Sua vida, inclusive seu trabalho com , sua vida, tenta de ver que o poderặtou até o inferno. Notí se ela passava em um ano de 50.000 mil anos, e do que o Conferred bukanão o filme do Perse. E aí, o Conferredor Silva, onde a gente trabalha com seus avanços, e que a gente acompanha a essas capazes de proteger acertar a prisão. Não porque as pessoas não tem que levaram até o inferno ao seu passamento, não tem que trazer mais dinheiro praaceutical, não tem que levar tudo de um tipo de armadilho. fico com a sua parte. CukT, o Conferredor, o Conferredor, a história do andador de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto